Muito boa tarde, deputados, vamos dar início aos nossos trabalhos, peço aos senhores agentes de autoridade que possam abrir as galerias. Vou passar de imediato à leitura de uma mensagem do Sr. Presidente da República, à Assembleia da República, relativa à devolução do Decreto nº 26-14, procede à 14ª alteração ao Decreto-Lei nº 10A de 2023 de março, que estabelece medidas excepcionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo coronavírus, alargando o apoio extraordinário à redução da atividade de trabalhador independente aos microempresários e empresários em nome individual. E passo então a ler a mensagem do Sr. Presidente da República, que é a seguinte. Dirijo-me a Vossa Excelência, nos temos do nº 1 do artigo 136 da Constituição, transmitindo a presente mensagem à Assembleia da República sobre o Decreto nº 26-14, procede à 14ª alteração ao Decreto-Lei nº 10A de 2023 de março, que estabelece medidas excepcionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo coronavírus, alargando o apoio extraordinário à redução da atividade de trabalhador independente aos microempresários e empresários em nome individual. Esse alargamento, aliás socialmente relevante, tem suscitado, todavia, dúvidas de constitucionalidade, por eventual violação da Lei de Travão, ao poder envolver aumento de despesas previstas no Orçamento de Estado para 2020, na versão ainda em vigor. Sucede que a proposta de lei do Orçamento de Suplementar para 2020, que está a ser discutida na Assembleia da República, pode, por ventura, permitir ultrapassar essa objeção de constitucionalidade, já publicamente invocada, sendo que o prazo para a apresentação de propostas de alteração, de modo a ser objeto de debate e virtual aceitação pelo Governo, só termina amanhã. Tal caminho poderia poupar à Assembleia da República o ter de se pronunciar novamente sobre a matéria, confirmando o diploma, mas deixando em aberto o posterior controle sucessivo de fiscalização de constitucionalidade. Nestes termos, devolvo à Assembleia da República, sem promulgação, o Decreto nº 26-14, procede à 14ª alteração ao Decreto-Lei nº 10-A de 2020, 13 de março, que estabelece medidas excepcionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo coronavírus, alargando o apoio extraordinário à redução da atividade trabalhadora independente aos microempresários e empresários em nome individual, por forma a permitir-lhes que insira a matéria no contexto da discussão e votação da proposta de lei do Orçamento Suplementar apresentada pelo Governo. O Presidente da República, Marcelo Belo de Sousa. Portanto, feita a leitura desta mensagem, vamos então passar agora ao segundo ponto da ordem do dia, que é uma marcação efetuada pelo bolo de esquerda para discussão do Projeto-Lei 449-14, que estabelece o número máximo de alunos por turma no ano letivo de 2020-2021, na educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário devido à pandemia da Covid-19. Para abrir o debate, procedendo à apresentação deste Projeto-Lei, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortago. Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Mesmo antes de começar, este debate agendado pelo Bloco de Esquerda sobre a preparação do próximo ano letivo já tem um mérito, que é o desconfinamento do Ministro da Educação. Ficámos a saber três coisas. Que o ano letivo vai começar entre 14 e 17 de setembro, que as primeiras cinco semanas de aulas serão para recuperação e que o Governo tem preferência pelo ensino presencial em todos os ciclos. Mas sobre as regras para o ensino presencial, sabemos o mesmo que sabíamos. Se hoje é apresentada a prioridade ao ensino presencial, ontem era apresentada a prioridade ao B-Learning. E o país sabe tanto sobre a concretização da primeira como sobre a segunda, ou seja, nada. O facto é que apesar dos anúncios, estamos no final de junho e o Governo ainda não tem, ou pelo menos não mostra, um plano de organização para as escolas em tempo de pandemia. O silêncio é tão pesado que o orçamento suplementar falou pelo Ministro. E o que diz ao país é que não haverá nem mais um cêntimo para reforço da escola pública presencial. Os deputados do PS dirão mas há 600 milhões previstos no programa de estabilização, no plano de estabilização. Sim, é verdade. Mas esses 600 milhões de euros de fundos europeus para recursos digitais só tornam mais evidente a completa ausência de investimento para a educação presencial. Perante isto, colocam-se duas hipóteses. A primeira é que o Governo tenciona ignorar os efeitos da pandemia. O orçamento suplementar diz que o próximo ano letivo vai começar sem mais docentes, sem mais técnicos especializados, sem mais assistentes operacionais. Assim sendo, vai começar também com o mesmo número de alunos por turma, o que torna impossível cumprir as regras de segurança. Como esta primeira hipótese não é possível, a falta de recursos para o ensino presencial remete-nos para uma segunda hipótese, a de que a generalização do ensino à distância será a solução que o Governo realmente prevê, mas não assume, obrigando professores e alunos a uma missão impossível e agravando as desigualdades a cada dia. Nenhuma destas hipóteses dá resposta às preocupações da comunidade escolar ou às necessidades de auxiliares, professores e alunos. E perante a ausência do Governo, a responsabilidade do Parlamento é dar essa resposta e proteger a escola pública. Senhoras e senhores deputados, este agendamento não é apenas sobre um atraso num despacho. Este agendamento é sobre o debate que o Ministro da Educação não quis fazer com o país sobre uma das decisões mais importantes neste tempo excepcional em que vivemos. Em todo o mundo, houve 1.600 milhões de crianças e jovens afastados da escola pela pandemia. Mais de 90% das crianças do mundo ficaram mais expostas à pobreza, às desigualdades e às realidades extremas. A Unicef classificou o encerramento global das escolas como um risco sem precedentes para a educação, para a proteção e para o bem-estar das crianças. O próprio secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu aos países para darem prioridade à educação nos seus investimentos. Em Portugal, ainda não conhecemos os efeitos sociais e pedagógicos do encerramento das escolas nem do ensino à distância. Não há estatísticas oficiais. Mas os inquéritos que conhecemos, tanto do Observatório de Políticas de Educação e Formação como o da FANPROF, dão como certo o agravamento das desigualdades sociais. Está à vista de todos que o fosso é gigantesco. Ninguém contesta que o reforço das competências digitais deve ser parte da escola pública. Mas por muito esforçadas que sejam as estratégias de ensino à distância, tirar crianças da escola terá sempre consequências graves para o seu desenvolvimento pessoal e para a vida coletiva do país. Abandono escolar, pior alimentação, agravamento de problemas de saúde mental, menor acesso à saúde e a acompanhamento especializado, menor apoio para crianças com necessidades educativas especiais, violência doméstica ou a simples falta de interação com os colegas. Tudo isto são consequências de se fechar as escolas em casa no seu próprio mundo. É evidente que quem sofre mais são aquelas que vivem em mundos mais pobres, mais pequenos ou mais assustadores. mas todas as crianças precisam da escola para se fazer gente. A escola pública não é apenas um espaço onde se vai ensinar e aprender os conteúdos relativos. É um instrumento essencial de justiça social que deve responder a todos por igual e não pode deixar ninguém para trás. É precisamente isso que faz dela um dos pilares do Estado Social no nosso país. Só em situações extremas, como o confinamento geral imposto pela Covid-19, é que o ensino à distância pode ser considerado como uma solução temporária e de emergência. Foi o que aconteceu no nosso país. Uma resposta de emergência graças ao esforço coletivo dos professores, dos pais e dos alunos, com dificuldades, com criatividade porque não tiveram formação que deveriam ter tido, com o seu próprio dinheiro e com os seus próprios computadores, porque as escolas não tinham e continuam a não ter equipamento informático. Ter orgulho na escola pública não é ignorar os seus problemas, nem ignorar os apelos daqueles que a constroem todos os dias, como o desta professora de segundo ciclo que deixou o seu testemunho no site escolapublica.pt. Estamos a perder os alunos com mais dificuldades e de meios mais desfavorecidos ou mais desacompanhados face às condições de trabalho dos pais. Para nós, professores, a frustração é grande e o sentimento de impotência é esmagador. O trabalho é absolutamente insuportável. Exaustão e depressão, computadores a avariar em virtude da utilização excessiva tendinite e contraturas musculares. Senhoras e senhores deputados, o direito à educação desta geração depende da possibilidade do seu regresso à escola. É isso que outros países estão a discutir, planos de regresso às aulas presenciais com segurança e com confiança. E em todos esses planos há um fator em comum. Procurar condições para o afastamento físico, ou seja, para a diminuição de alunos por turma. Mas como é que é possível reduzir o número de alunos por turma, desdobrar horários, acompanhar os alunos que ficaram para trás sem mais professores, técnicos especializados e investimento na escola pública? Como é possível aplicar esta medida que se mais nada acontecer é a única que garante a segurança no regresso às aulas? Como é que é possível proteger profissionais mais velhos e de grupos de risco sem substituir professores e trabalhadores não docentes? Como é que se garante a limpeza e a higiene quando muitas escolas não têm já assistentes operacionais para abrir a biblioteca e o refeitório ao mesmo tempo? Como é que se vão adaptar os transportes escolares aos novos horários? No que toca ao próximo ano letivo, há muito mais perguntas do que respostas. Sobre planos de contingência, sobre a relação entre o ensino à distância e o ensino presencial, sobre os apoios para as famílias que tenham de ficar em casa com as crianças, sobre o reforço do apoio para os alunos com necessidades educativas especiais, sobre as soluções para o ensino profissional, sobre as soluções para o ensino artístico ou até sobre a devolução de manuais escolares. É perante o silêncio do Ministério da Educação que o Bloco de Esquerda traz aqui esta proposta. A diminuição de alunos por turma é essencial para que a pandemia não impeça o regresso à escola. Não basta dizer que é preciso regressar ao ensino presencial e depois deixar nas costas largas da autonomia das escolas a responsabilidade de salvar o direito à educação de uma geração inteira. Sobretudo, a possibilidade de regresso à escola não deve e não pode ser limitada por razões orçamentais. A proposta do Bloco é uma proposta flexível, com espaço para ser adaptada à realidade de cada escola, mas com muitas vantagens em relação ao silêncio do governo. Em primeiro lugar, é clara sobre o objetivo de regresso à educação presencial. Em segundo, assume uma estratégia para esse regresso e, em terceiro, garante o investimento necessário em educação. Esta é uma proposta que não vira a cara ao maior desafio de sempre da escola pública e, ao fazê-lo, responde aos milhares de professores, auxiliares, famílias e alunos que todos os dias constroem a escola pública no nosso país. Obrigada. Sra. Deputada, tenho quatro pedidos de esclarecimento. Responde dois a dois. Portanto, para um primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sra. Deputado de educação, quando o Ministério da Educação está a escultar os parceiros educativos para afinar o plano de abertura do próximo ano letivo. A verdade é que enfrentamos o próximo ano letivo com os olhos postos na missão da escola pública para evitar que as desigualdades de condição social e de contexto familiar se reproduzam e se perpetuem. O grande desafio é fazer do próximo ano letivo mais de uma jornada de educação para todos. É com os olhos postos nesse objetivo que temos de visar o pleno regresso ao ensino presencial e daqui saudamos o Governo por ter assumido claramente essa missão. Os alunos e os professores não podem permanecer separados para sempre, embora isso tenha sido necessário durante um tempo. Os meios digitais, o estudo em casa, as formas alternativas de comunicação foram importantes e evitaram um isolamento maior e que teria sido ainda mais grave. Mas não substitui a interação humana. É importante reforçar o digital ao serviço das aprendizagens. Não só fora da escola, mas também dentro da escola. E temos instrumentos para isso. Não são só os equipamentos. É a conectividade móvel. É a capacitação para alunos, docentes, formadores e técnicos. É a aposta em novos recursos educativos digitais de qualidade. É a tarifa social de acesso a serviços de internet. É a inclusão digital de adultos. É, em suma, um vasto programa de democratização do digital. Mas o digital é uma ferramenta. Não é um substituto do presencial. Sempre soubemos isso e sempre dissemos. Porque importa fazer do próximo ano letivo uma caminhada de educação para todos, saudamos o governo por já ter fixado claramente o objetivo de investir desde o início do ano letivo na recuperação das aprendizagens. E temos as ferramentas para isso. Com o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, com as aprendizagens essenciais, graças às quais não vamos obrigar os professores a pôr o cumprimento dos programas demasiado tensos e rígidos à frente das aprendizagens dos alunos. Com a autonomia e flexibilidade curricular, com os planos de inovação pedagógica, com as tutorias, temos as ferramentas para fazer o que é preciso. A margem de manobra que os professores e os técnicos precisam para dar as respostas adequadas aos contextos distintos, aos seus alunos concretos, às necessidades educativas diferenciadas. E temos os meios do orçamento em vigor. E temos os meios do plano de estabilização. E temos os meios do plano de ação da transição para o digital. Porque não existe só o orçamento suplementar. Não existe só o orçamento suplementar. Nunca existiu só o orçamento suplementar. Ninguém pode saber como será o mundo daqui a três meses. E teremos sempre de respeitar as orientações das autoridades sanitárias. Mas sabemos que a escola pública respondeu prontamente, mantendo o acolhimento dos filhos de profissionais essenciais, mantendo a oferta de refeições escolares, criando rapidamente formas alternativas de aprendizagem. E sabemos que a solidez dessa resposta assentou numa grande parceria envolvendo os profissionais de educação, as escolas e o próprio governo. E sabemos que nessa parceria foi essencial que as soluções locais tivessem assentado na capacidade dos profissionais em cada escola para adequar as respostas à sua realidade concreta. Por isso lhe pergunto, Senhora Deputada, em relação ao projeto de lei que apresentam e que é o contributo do Bloco de Esquerda para este debate, pergunto sobre esse projeto de lei, se será adequado prescrever agora uma redução universal do número de alunos por turma, sem sabermos qual será a situação sanitária daqui a três meses, sem sabermos se os condicionalismos se manterão estáveis durante o ano letivo, se serão iguais em todas as escolas e em todo momento, se as condições impostas para a DGS se manterão, portanto, sem podermos antecipar de forma tão genérica as necessidades reais da reunião dos grupos de alunos. Termino, Senhora Deputada, perguntando-lhe. Termino, Senhor Presidente. Senhora Deputada, quando neva e entrares os montes, não se encerram escolas no Algarve. Por isso lhe pergunto se não será melhor deixar às escolas as condições para responderem especificamente à sua situação concreta, que poderá ser muito diferente escola para escola e variar de uma semana para outra, em vez de antecipar já um padrão nacional. Muito obrigado. Para um segundo pedido de esclarecimento tem a palavra a Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por dar os parabéns à Sra. Deputada Joana Mortágua, também pelo debate que hoje aqui traz. O Bloco parte de um ponto que é, diria eu, consensual entre todas as bancadas, que o ensina à distância a que fomos forçados, tem várias limitações pedagógicas e sociais, aumenta as desigualdades e impede a concretização de um papel licencial da escola que é o da mobilidade social. Mas parte deste ponto de consenso apenas para arrastar a sua agenda política, a agenda do Bloco na educação, de resto, não inteiramente conseguida e talvez por isso regresse agora, na anterior legislatura, esta ideia de reduzir transversalmente o número de alunos por turma para níveis que a Sra. Deputada sabe, tão bem quanto eu, que são inconcretizáveis. E portanto, à boleia de uma ideia de segurança, que agora cai muito bem, o Bloco estipula que todas as turmas de todos os anos, de todas as escolas de Bragança a Faro, deverão ter entre 15 e 20 alunos. Enfim, para ser justa, a Sra. Deputada até dá alguns graus de liberdade. Diz que as turmas devem ter 15 alunos, mas também podem ter 16, 17, 18, 19 ou 20, portanto, dá 5 graus de liberdade às escolas para escolherem o número de alunos que devem ter. Eu, portanto, pergunto-lhe a este propósito, Sra. Deputada, se a Sra. Deputada acha que, em consequência, em consonância com o seu projeto de lei, que as escolas vão aumentar os metros quadrados até setembro, para dar conta do impacto desta divisão em turmas mais pequenas. Ou se, não havendo mais salas, na verdade, aquilo que a Sra. Deputada está a propor é o desdobramento dos horários que tem como consequência ter que explicar aos pais destes alunos que os seus filhos só terão alas ou de manhã ou de tarde e que, portanto, os pais não poderão ir trabalhar ou de manhã ou de tarde para poder acompanhar os seus filhos. Perguntava-lhe também se a Sra. Deputada, que é conhecedora dos assuntos da educação, não sabe que há vários grupos de recrutamento para os quais não é possível hoje em dia já encontrar professores e, portanto, se na verdade a sua solução não levará a que um grande conjunto de alunos fique, na verdade, em setembro sem professor, em turmas mais pequenas mas sem professor. Perguntava-lhe também qual é que é o impacto financeiro desta medida transversal. Tenho a certeza que a Sra. Deputada responsavelmente fez essa estimativa e não só fez, como de certeza apresentará hoje até às 5 uma proposta no orçamento retificativo para a calcular. E, portanto, Sra. Deputada, o que eu gostava de saber é isto. Se lhe parece razoável que aproveitar uma circunstância que é séria de saúde pública que exige respostas pragmáticas para daqui a dois meses é, de facto, a melhor oportunidade para colocar na agenda política um tema que já é um tema de há muitos anos do bloco, que sabe não ser execuível e que sinceramente me parece ser mais um tema de aproveitamento político do que séria preocupação com a preparação do ano letivo. Sra. Deputada, Joana Mortágua para responder a este serviço de crescimento. Tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Deputada, prefiro o Silva. O Sra. Deputada mostrou com a sua pergunta que sabe tanto sobre os detalhes da aplicação e da concretização do ensino presencial como o Bloco de Esquerda e como o país ou seja, nada. Porque a verdade é que o Estado, as autoridades de saúde, os vários ministérios não tiveram qualquer complicação nem pejo em emitir orientações de distanciamento social para as creches, para os ATLs, para os locais de trabalho, para todos os locais com frequência de grupos que foram abertos e serviços públicos, houve orientações sobre como é que iam funcionar e que tipo de distanciamento é que teria de haver. Para as escolas, para as escolas aparentemente, estar preocupada com a distância de segurança que é preciso manter entre os alunos e chegar à conclusão óbvia de que isso implica uma redução do número de alunos por turma, o desdobramento de turmas e, além disso, que a recuperação daqueles alunos que ficaram para trás vai implicar mais recursos, parece ser uma conclusão estapafúrdia. Diz o Sr. Deputado aqui que não existe só o orçamento suplementar. É verdade, mas o orçamento de Estado, não sei se o Sr. Deputado se lembra, já não chegava para as necessidades das escolas. As escolas já não conseguiriam abrir no início do ano letivo passado por falta de assistentes operacionais. Como foi aqui lembrado e bem, há muitos grupos de recrutamentos que já não têm professores suficientes e, portanto, aquilo que nós sabemos é que o Ministro da Educação que não sabe se é preciso mais professores diz que logo se vê, não sei quem é que deverá saber, se não é o Ministro da Educação que sabe, quem é que sabe se é preciso mais professores, prepara-se para deixar à autonomia das escolas e às costas largas da autonomia das escolas o problema de resolver as desigualdades sociais. E se há problema que é da exigência e da responsabilidade do Ministro da Educação responder neste momento e dar a cara neste momento é pela defesa da escola pública, pelo investimento na escola pública e pelo combate às desigualdades sociais que o ensino à distância cria. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, isto mudam-se os líderes, mantêm-se as vontades. Disse-lhe muitas vezes, referi-lhe muitas vezes, lembrei-lhe muitas vezes aquela declaração da Sra. Deputada ex-deputada da Associação Cristas sacrifique-se a escola pública. A Sra. Deputada sempre foi e sempre será contra a diminuição de alunos por turma, porque sempre foi e sempre será contra o maior investimento na escola pública e, portanto, há aqui uma coerência. O que é grave é que esse sectarismo contra a diminuição do número de alunos por turma, esse sectarismo contra o investimento na escola pública venha numa altura em que está provado que só a diminuição de alunos por turma, só o afastamento social, porque não se espera que a pandemia acabe daqui a dois meses, ao contrário da esperança do Sr. Deputado Perfírio Silva, só o afastamento social e a diminuição do número de alunos por turma é que poderá permitir aquilo que todos queremos que é o regresso das crianças à escola, que é aquilo que é a nossa maior defesa do país e do desenvolvimento das crianças. Mas como a Sra. Deputada já mudou várias vezes de opinião nesta matéria, por exemplo, nos manuais escolares, votou contra a distribuição gratuita dos manuais escolares e agora quer que eles até não sejam devolvidos, também ficamos à espera que mudou opinião nesta matéria. Muito obrigado. Vamos retomar os pedidos de esclarecimento. Tem a palavra agora a Sra. Deputada Margarida Balcero Lopes. Sra. Presidente, Sra. Deputada Joana Mortágua, O Bloco de Esquerda apresentou um projeto de lei para a redução do número de alunos por turma devido à pandemia da Covid-19. Este é um tema que o Bloco de Esquerda tem trazido ao Parlamento recorrentemente. A única novidade é que desta vez a desculpa é a pandemia. E, portanto, a primeira pergunta que eu lhe queria fazer é exatamente se este projeto, se a sua real motivação é efetivamente a pandemia. Porque, se não vejamos, cabe à Assembleia da República definir a redução do número de alunos por turma para garantir o distanciamento social sem atender à realidade e ao espaço de cada escola de norte a sul do país? Sem conhecer as condições de saúde pública que devem obrigatoriamente nortear esta decisão? Qual é que é a base científica para esta redução proposta pelo Bloco de Esquerda? Até porque em algumas escolas pode dar-se o caso de em vez de 15 ser 12. Como é que nós ficaríamos com a aprovação deste projeto de lei? Esta é uma matéria que não cabe ao Parlamento. Esta é uma matéria que cabe ao Governo e, quanto muito, às autoridades de saúde, naturalmente. O que o Parlamento tem de fazer é escrutinar a atividade do Governo para, neste caso, aquele que deverá ser o plano para a reabertura das escolas já no próximo ano letivo. E aí, concordo com a Sra. Deputada, há de facto muitas perguntas que devem ser feitas ao Sr. Ministro da Educação. Porque nós tivemos no dia 9 de Abril o anúncio da parte do Governo que não ia haver até setembro a reabertura das escolas, com exceção para os alunos que tinham exames nacionais, mas passaram praticamente três meses e o Governo, neste caso, o Sr. Ministro, desapareceu. E, portanto, há de facto várias respostas que devem ser dadas. desde logo como é que se justifica que ao dia de hoje e três meses depois deste anúncio ainda não haja um plano para a retoma do sistema educativo em Portugal. As únicas informações que nós tivemos foram umas declarações dadas ontem pelo Sr. Primeiro-Ministro e pelo Sr. Ministro da Educação no meio de uma visita a uma escola em que, basicamente, aquilo que anunciou foi que existiria um plano, mas nós não sabemos qual é. e, portanto, em três meses nada foi dito ou foi trazido para a discussão pública sobre a retoma do próximo ano letivo. Infelizmente, o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Ministro da Educação foram mais diligentes, foram mais célebres a anunciar a vinda da Liga dos Campeões para Portugal do que a anunciar a retoma do próximo ano letivo. Sendo que há países, como é o caso de França, que já anunciou o Governo, aliás, lançou um pacote de apoio às famílias com o objetivo de apoiar cerca de um milhão de crianças já até ao mês de setembro. Há outros países que estão a ponderar, outros já decidiram efetivamente a antecipação do ano letivo. Isto são medidas que estão de facto a ser implementadas e discutidas noutros países. Em Portugal não há nenhum compromisso político da parte do Governo. E aquilo que nós temos a obrigação de fazer é de exigir este tipo de respostas ao Governo porque esta é que devia ter sido uma das principais preocupações do Governo. Garantir um plano de retoma do sistema educativo para salvaguardar sobretudo os mais frágeis, os mais vulneráveis que ficaram numa situação muito mais penalizadora com o encerramento presencial das escolas desde março deste ano. Obrigada. Muito obrigado. Para um último pedido de esclarecimento tem a palavra a Sra. Deputada Bebiana Cunha. Muito obrigada Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Sra. Deputada Joana Mortago antes de mais felicitá-la pelo tema que aqui traz a debate e dizer que da parte do PAN de uma maneira geral acompanharemos esta proposta. Mas gostaríamos que ela fosse mais ambiciosa, gostaríamos que ela fosse um início no fundo da redução do número de alunos por turma para além do período Covid-19. E então gostaríamos de lhe perguntar se o Bloco de Esquerda estará disponível para acompanhar essa mesma posição para lá deste contexto Covid-19. Por outro lado também gostaria de dizer Sra. Deputada que o PAN considera que este retorno com medidas de distanciamento social, com medidas de proteção individual também se deve fazer acompanhar pelos devidos testes, sejam eles de rastreios, sejam eles combinados com os testes serológicos numa perspectiva precisamente de compreendermos melhor aquilo que é a imunidade de grupo de no fundo assegurarmos também que há uma maior segurança para todos. E o que gostaríamos de saber Sra. Deputada é se o Bloco de Esquerda para além desta preocupação com a redução do número de alunos por turma também partilha desta preocupação com o despiste regular e proactivo em contexto das comunidades educativas. Muito obrigada. Sra. Deputada Para responder Sra. Deputada Joana Mortágua tem a palavra. Muito obrigada. Agradecer as questões Sra. Deputada Biana Cunha O Bloco de Esquerda sempre defendeu a diminuição do número de alunos por turma tem vários argumentos pedagógicos a favor dela mas neste momento a nossa prioridade é que as crianças possam em tempo de pandemia ter acesso a uma educação de qualidade naturalmente com todas as condições sanitárias e de segurança que são necessárias. Sra. Deputada Margarida Balcer Lopes Eu comecei por dizer que o tempo da Assembleia da República de agir é quando o Governo falha a chamada e fica parado A Sra. Deputada reconheceu que o Governo está parado mas acha que a Assembleia da República não tem de fazer nada e que não tem de tomar uma posição sobre se as crianças devem ou não voltar à escola e que investimento é que é necessário para que elas voltem à escola A proposta do Bloco de Esquerda é muito flexível e não é nada mais nada menos do que a tradução prática daquilo que a DGS tem dito em relação a muitos outros setores que envolvem ajuntamentos de pessoas Muito obrigado Muito obrigado Sra. Deputada Vamos passar agora às demais intervenções Está inscrita para intervir a Sra. Deputada Ana Rita Bessa Até a palavra Sr. Presidente Sras. e Srs. Deputados O sistema de ensino entrou abruptamente em lockdown em 16 de março a duas semanas do final do segundo período Com muito trabalho preparatório durante as férias da Páscoa no terceiro período foi possível dar uma resposta de emergência à disrupção improvisando em tempo real o ensino à distância quer online quer analógico através da televisão Foi um esforço considerável de professores alunos diretores pais e reconheço da própria tutela com muitas assimetrias na execução mas se o desempenho não foi sempre excelente o esforço foi e por isso merece o nosso labor Esta migração forçosa para o ensino à distância e note-se que é contestável que tivesse que ser forçada até ao final do ano letivo desocultou desigualdades estruturais e acresceu novas dificuldades conjunturais Os alunos de contextos socioeconómicos desfavorecidos e os alunos com dificuldades de aprendizagem precisaram e precisam ainda de apoio extra e da presença dos seus professores Houve assimetrias causadas pelas limitações da rede de transportes no caso dos alunos do 11º e 12º anos e ficou claro que a larga maioria do sistema de ensino não estava capacitada para utilizar produtiva e proveitosamente o digital Estas desigualdades prévias foram amplificadas pela realidade de muitas famílias sem acesso à internet sem computadores para todos os seus filhos o que significou que muitos alunos acabaram por não ir à escola ficando para trás mais para trás Este tempo deixou claro que a escola tem um papel essencial como mecanismo de mobilidade social que é na escola que os mais vulneráveis podem encontrar a ambição e as ferramentas para cumprir projetos de vida através da escola da partilha de um espaço de ideias e de um cotidiano partilham-se pontos de chegada ainda que se provenha de diferentes pontos de partida manter os alunos afastados dessa convivência diária seria confinar cada um ao espaço físico e de horizonte da sua origem e as desigualdades agudizar-se-iam não se deseja regressar ao ensino à distância Senhoras e Senhores Deputados estamos agora a dois meses do início do próximo ano letivo se em tempo de normalidade as escolas estariam a organizar o ano que vem em tempo de excepcionalidade mais exigente e trabalhosa se torna essa preparação e como já aqui foi dito o que fez o governo saber sobre o regresso às aulas que começará entre 14 e 17 de setembro que se pretende que seja presencial que as 5 primeiras semanas de aulas serão para revisão da matéria dada não é um grande plano na verdade não chega a ser um plano e mesmo no pouco que se disse há contradições então o governo que defendeu e aprovou um decreto de lei da autonomia e flexibilidade curricular é o mesmo que anuncia uma medida centralizada e igual para todas as escolas de 5 semanas de aulas a rever a matéria do ano anterior mas vai ser para todas as disciplinas e para todos os alunos quer precisem quer não precisem e a matéria do resto do ano condensa-se a tutela terá feito um estudo e sabe até mais que os diretores das escolas que já se mostraram críticos o que é melhor para cada aluno de Viana Castelo ou Bragança a Vila Real de Santo António ou ao Faro e sim onde está a esse estudo e se as 5 primeiras semanas de aulas vão ser passadas a estudar a matéria que ficou para trás então não precisarão os alunos dos manuais escolares mas como os poderão consultar se as famílias vão ter que os devolver a partir desta sexta-feira segundo o despacho de 9 de junho da Sra. Secretária de Estado Suzana Amador como é evidente não faz sentido e nem sequer vai acontecer responsável e consequente seria ao Ministério suspender excepcionalmente neste ano a obrigação de devolver os manuais e assumir o encargo e é isso mesmo que o CDS apresenta como proposta nesse orçamento retificativo Sras. e Srs. Deputados do Ministério esperam-se orientações gerais sobre o calendário letivo sobre aprendizagens essenciais sobre o uso de máscara a desinfecção regular dos espaços os protocolos de teste e rastreio em caso de contágio o desfazamento de horários para evitar aglomerados entre outras desta natureza espera-se que dê às escolas e que pergunte às escolas sobre as condições para exercer a sua autonomia e definir as soluções para o sucesso educativo em cada contexto geográfico social e de saúde pública e espera-se que a escola por sua vez dê a cada aluno que tem um nome e um percurso que os seus professores conhecem o impulso de que ele precisará em setembro espera-se que o Ministério não ceda à microgestão impondo regras iguais e transversais e que assuma em nome de todos nós a fatura do estritamente necessário os alunos os pais os professores e toda a comunidade educativa esperam que o Ministério garanta que a escola é um lugar de segurança porque em setembro a escola será a nova linha da frente onde deixaremos os nossos filhos enquanto vamos trabalhar onde confiamos que estão a aprender com a exigência da melhor preparação que se lhes pode dar onde esperamos que se reforcem os apoios para a educação inclusiva onde o desporto escolar será um meio para uma mente sã em corrupção e onde o digital terá a oportunidade de ser potenciado sem nada retirar ao presencial que comprovámos nestes meses não tem equivalente de igual valor Sra. Deputada a Sra. Deputada Alexandra Tavares de Moura inscreveu-se para pedir esclarecimentos Sra. Deputada não tem tempo eu pergunto se o PS não quer ceder um minuto para a Sra. Deputada responder caso contrário tem sido prática da mesa dar a palavra para pedir esclarecimentos mesmo quando não há tempo o que na prática é uma intervenção fora da ordem mas em todo o caso sendo essa a prática que a mesa tem seguido reiteradamente Sra. Deputada Alexandra Tavares de Moura tem a palavra para um pedido de esclarecimento que não terá resposta Sra. Deputada Cedemos um minuto Sra. Deputada Muito bem então o PS cede um minuto para a resposta Sra. Deputada Alexandra Tavares de Moura faz favor para pedir esclarecimentos Sra. Deputada Sra. Deputada Sra. Deputada Sra. Deputada Sra. Deputada Ritabeça Percebemos que tem ainda nesta altura muitas perguntas para nos colocar gostaríamos também que tivesse algumas pistas e algumas soluções para nos apontar Como sabe ninguém neste momento ninguém em sítio nenhum da Europa consegue saber exatamente como será o dia seguinte Mas gostava Sra. Deputada de buscar num assunto que por si foi um bocadinho esquecido Lembro que foi com o Partido Socialista que se iniciou a simplificação e a modernização administrativa e a tão falada digitalização. Hoje, como há 14 anos, foi o PS que assumiu a importância deste caminho como vetor essencial para a coesão territorial e combate às desigualdades. Ao longo destes anos, foram os governos do PS que desenvolveram políticas inovadoras que promovem o princípio da relação, uma só vez, com o Estado. Desenvolvemos medidas que opostam no digital. Desenvolvemos medidas que incentivam a partilha e a reutilização dos recursos. Desenvolvemos medidas que recorrem a tecnologias emergentes como a inteligência artificial. Sim, somos defensores da vida das pessoas. Somos defensores da simplificação da vida das empresas. Somos defensores do aumento da eficiência da administração pública e tudo faremos para que a inovação seja aliada do Estado Social, garantindo assim mais e melhores serviços. Estando este desígnio, não foi de facto esquecido, em termos de pandemínio. Não foi nem o confinamento, nem o desconfinamento, que nos incentivou neste caminho, Sra. Deputada. E, por isso, importa lembrar o que fizemos nos últimos meses. Criámos instrumentos tecnológicos para a inscrição online nos exames. Realizámos o concurso externo dos docentes totalmente online. Criámos um novo portal das matrículas para concretizar o Estado Administrativo, que cobre todos os níveis de educação, do pré-escolar ao secundário, e todos os estabelecimentos de ensino públicos, privados e PSS equiparados. E ainda disponibilizámos uma ferramenta que tem como objetivo garantir a resposta de todos os e-mails que são remetidos à Direção-Geral da Administração Escolar. Sr. Presidente, Sra. Deputada Ana Rita Bessa, a pergunta que gostava de lhe colocar, para a sua reflexão, é se não considera o CDS que durante o confinamento o Ministério da Educação soube aproveitar este tempo para continuar o programa da digitalização dessas escolas. Muito obrigada. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, dispõe de um minuto decidido pelo PS. Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradeço ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista por esta possibilidade de responder. Respondo em dois tempos, Sra. Deputada. Em relação à incerteza, tem toda a razão, ninguém sabe o que é que vai acontecer daqui a três meses, mas parece-me ser responsabilidade da tutela planear pelo menos um plano A. E, Sra. Deputada, ninguém sabe, mas há vários países que já têm um plano para o regresso às aulas. Olha, a Irlanda, a França, a Espanha, o Reino Unido, todos eles têm um plano. Com certeza que podem mudar as circunstâncias e ser preciso desenhar outro plano diferente. O que não pode é, Sra. Deputada, achar que nós vamos chegar a setembro e improvisar, porque me parece isso muito pouco consistente, com a grande apologia e o grande investimento na escola pública. Em relação à defesa do digital, Sra. Deputada, é assim, se tivessem feito tanta coisa pelo digital nestes meses, como a Sra. Deputada falou, em primeiro lugar, não seria preciso pôr no orçamento ratificativo, como única verba relacionada com a educação, 400 milhões de euros, exatamente para fazer aquilo que até aqui não fizeram. E, em segundo lugar, eu não me vou esquecer nunca da promessa do Sr. Primeiro-Ministro, quando apresentou a telescola, de que o ano letivo em setembro começaria com um computador para aluno. Onde é que já vai essa promessa? Provavelmente tão longe quanto as suas palavras. Muito obrigada. Muito obrigado. Tenho agora a palavra para uma intervenção, Sra. Deputada Bebiana Cunha. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Neste contexto, para o PAN, havia uma certeza bem clara. O ano letivo não tinha que ser perdido por causa da Covid-19. Mas, para tal, o regresso às aulas presenciais teria que ser cauteloso, progressivo e seguro para todos os elementos das comunidades educativas. Aliás, em reunião com o Governo, aquando da tomada de decisão de reinício presencial das atividades letivas, alertamos que tal deveria ser feito numa lógica gradual do estritamente necessário, sem descurar as preocupações manifestadas pelas famílias e jovens, nomeadamente até no que diz respeito à realização dos exames para a melhoria de nota, garantindo que não ficassem em causa projetos escolares e o futuro dos jovens. E por isso mesmo não compreendemos como é que, por um lado, o Governo assumiu o regresso de cerca de 200 mil alunos ao contexto de aulas presenciais e depois não conseguiu ou não se esforçou para encontrar uma resposta justa para os estudantes que pretendiam fazer melhoria de nota e que precisavam dessa melhoria para prosseguir os seus sonhos. E comparativamente ao ano passado, em disciplinas como a Economia, por exemplo, conseguiu o Governo reduzir em 8 o número de exames com esta decisão. Ainda estamos para ver se o público da Liga dos Campeões não vai ser superior ao número de estudantes que vai ficar impedido de fazer melhoria de nota. Mas também neste contexto, para todos os estudantes que estiveram à distância, era fundamental garantir condições de acessibilidade digital, o que tal não aconteceu. O PAN propôs, aliás, que o Governo conseguisse montar um plano de garantia de transição digital com os municípios, comunidades intermunicipais e áreas metropolitanas disponibilizando acesso aos equipamentos informáticos e à rede para os estudantes que não têm estes meios. Mas o Governo decidiu empurrar com a barriga para o próximo ano letivo. A transição digital é um processo logítimo ao qual a educação não pode ficar alheia, mas também não pode ser construído sobre desigualdades. Esperamos também que nesta renovação de equipamentos informáticos, os das escolas não fiquem esquecidos. Este período, embora forçado pela Covid-19, traz-nos de facto importantes reflexões e importantes aprendizagens. O PAN não deixará de lutar pela implementação de modelos que visem uma educação que fomente a cooperação e empatia, mais do que a competitividade e o individualismo. Que promove o respeito e a valorização de todos os seus elementos, garantindo condições de trabalho e a efetiva valorização profissional do pessoal docente e não docente. Uma escola inspiradora, promotora da liberdade para pensar e construir conhecimento, onde a aprendizagem se faça sem gavetas, em interdisciplinaridade, onde os processos sejam mais importantes do que os conteúdos. Se há algo que aprendemos neste período, é que os modelos educativos também podem mudar. Que as comunidades educativas têm uma capacidade de adaptação e dedicação excepcional. Que a relação escola, família e sociedade não se deve limitar aos períodos da crise e que no meio das dificuldades que criaram-se tantas pontos que porventura até aqui se desconheciam. Se há algo que podemos tirar desta crise, a força e a resiliência das comunidades educativas e isso não pode ser perdido. Muito obrigada. A senhora tem um pedido de esclarecimento, vamos esperar que retome o seu lugar. Tem a palavra para pedir esclarecimento o Sr. Deputado Nuno Fazenda. Muito obrigado Sr. Presidente, Sras. Deputados, Srs. Deputados, Sra. Deputada Gabiana Cunha, foi ontem assinado um protocolo entre o Governo e a Ação Nacional de Municípios Portugueses com vista à remoção do ambiente nas escolas públicas portuguesas. Também ontem mesmo foi publicado em Diário da República um despacho que dá conta dos termos em que vai ser removido esse ambiente e que identifica com toda a transparência todas as escolas que vão ser intervencionadas. Mas vale a pena ter presente que esta preocupação não é de hoje, não é nova, porque em bom rigor isto vai intensificar o trabalho que foi feito na última legislatura onde foram intervencionadas mais de 200 escolas públicas. O que se pretende agora é responder definitivamente, de imediato, de forma mais contundente, na melhoria das nossas escolas públicas. A remoção do ambiente nas escolas é uma medida que consta do programa de estabilização do Governo e que a sua concretização assenta nos seguintes factos. Primeiro, um investimento de cerca de 60 milhões de euros. Segundo, financiamento a 100% por fundos comunitários. Terceiro, intervenção em 578 escolas para a remoção de todas as estruturas com o ambiente nas escolas públicas. E quatro, assenta numa importante parceria entre o Governo, que cria as condições de financiamento, e os municípios que serão os donos das intervenções em todas as escolas, que não pagam, pagam o Governo através de fundos comunitários. Neste contexto, estranha-se o PAN, nada a ter dito sobre esta iniciativa, muito importante, de remoção do ambiente nas nossas escolas. Terá sido porque aplaude a iniciativa, porque não deu conta. De facto, quando as iniciativas são positivas, como é o caso, ficaria bem ao PAN que pudesse saudar esta ação do Governo e dos municípios portugueses, até porque tem sido também uma preocupação do PAN e por isso deixo também esta nota para comentar. Muito obrigado. Sra. Deputada, Viviana Cunha tem a palavra. Muito obrigada. Sra. Presidente, Sra. Deputada, Nuno Fazenda, agradecer o seu pedido de esclarecimento. Dizer que ainda ontem tivemos a oportunidade, em sede da legislação regimental da Sra. Ministra da Coesão Territorial, de fazer uma série de perguntas precisamente sobre este assunto, sobre estes 66 milhões que são de fundos europeus, sabemos bem, mas também, acima de tudo, saber qual é o real compromisso do Governo relativamente à calendarização deste programa e quais são as prioridades, porque o despacho que bem fala não é claro nesta matéria e para o PAN é fundamental que um problema que se arrasta desde 2011, que tem levado várias pessoas à doença, muitas delas até a falecer por problema de contacto com o ambiente, dizer que para nós é fundamental que o Governo assuma um plano de calendarização muito concreto e, portanto, é isso que esperamos do Governo para resolver este problema de uma vez por todas. Muito obrigado. 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 Vamos agora passar a mais uma intervenção. Tem a palavra a Sra. Tatada Mariana Silva. Obrigada. Em nome dos verdes, começo esta intervenção por saudar todos os profissionais que garantiram que a escola pública desse, apesar das dificuldades, respostas aos estudantes do país, aos professores, aos assistentes operacionais, a toda a comunidade escolar, pelo trabalho com os alunos, que apenas surpreendeu quem não conhece a magia que acontece todos os dias em alguns estabelecimentos escolares em que tudo falta, menos o empenho e o compromisso dos seus trabalhadores com os alunos. A todos que não baixaram os braços perante um vírus que obrigou às alterações radicais no dia a dia de todos e se empenham na procura de soluções para que nenhum aluno ficasse para trás. Infelizmente, fruto de décadas de desinvestimento programado, a escola pública democrática inclusiva tem se vindo a degradar. Assistimos, durante anos, a recomendações de recuperação do parque escolar, que foram sendo adiadas por todos os governos e assim chegamos a 2020 com escolas sem condições. As condições materiais e humanas ressentem-se desse desprezo por parte dos sucessivos governos, a pretexto de políticas de pretenso controlo de despesa pública. A escola pública foi descaracterizada e está mais longe de cumprir o papel fundamental na educação e formação de crianças, jovens e adultos. Mas esta pandemia veio pôr a nu desigualdades com crianças e jovens que não estavam assim tão viciados em novas tecnologias, pois alguns deles nem tinham internet em casa e os números mais recentes indicam que este número subiu, fruto da diminuição do rendimento familiar. Foi rápida a identificação das necessidades de ferramentas tecnológicas para os alunos de todas as idades e até para os professores, pois cada comunidade escolar conhece os seus alunos, os seus profissionais e reconhece as suas necessidades. A questão que se coloca é saber se o Governo percebeu que o investimento na educação é urgente, que a valorização dos professores não se faz de grandes elogios e agradecimentos, mas sim da garantia dos seus direitos, visto que o sucesso escolar dos alunos apenas se concretiza com uma sociedade empenhada em lhes oferecer a escola que merecem. Os Verdes reivindicam uma política que não põe em causa o direito de todos usufruírem de uma escola pública de qualidade democrática inclusiva, universal e gratuita. Não obstante o esforço que anteriormente sinalizamos, nesta quarentena muitos alunos ficaram para trás. Porque não tinham meios tecnológicos, porque tinham que partilhar o único computador da família com os irmãos e com os pais em teletrabalho, porque não tinham internet, visto que o rendimento familiar não permitia, porque não vivem em famílias estruturadas, porque já tinham problemas designadamente de habitação antes da Covid-19, que veio agravar com o isolamento. A comunidade escolar tentou reagir mesmo antes de qualquer diretiva do Ministério da Educação, e mesmo com estas diretivas assistiram-se a variadas orientações por parte dos agrupamentos. Uns mantiveram os horários leitivos transformados em atividade síncrona, noutros esta não se realizava, com todas as nuances intermédias, agrupamentos com planificação e lecionação de novos conteúdos curriculares e outros apenas com ações de consolidação de conteúdos. Nunca a autonomia das escolas foi tão proveitosa para o Governo passar entre os pingos da chuva e sacudir a água do capote. Entretanto, os alunos, os professores e os pais estão cansados, porque foram chamados a dar uma resposta rápida e minimamente eficaz, sem terem tempo para se prepararem, para se adaptarem. O próximo ano leitivo, sem grandes surpresas novamente, parece estar a ser alinhavado sem a participação dos interessados. Talvez até se iniciará sem que esteja assegurado o direito de todos os professores às férias e ao descanso merecido. Será necessário criar condições para permitir que os alunos, professores, assistentes operacionais voltem ao espaço escola porque é na escola que as crianças jovens aprendem, socializam, respeitam, aceitam a diferença, conhecem e crescem a igualdade de oportunidades. A educação é na escola e à escola tem que voltar. Tal implica, desde logo, a diminuição significativa do número de alunos por turma. Propostas apresentadas desde 2015 pelos Verdes e que em 2020 ainda não se concretizou na totalidade. Redução do número de alunos por turma não servirá apenas para que se cumpra o distanciamento exigido, que trará novas exigências ao Ministério da Educação, como a contratação de mais professores. Será também muito importante para que os professores possam contribuir com as suas funções, garantindo um acompanhamento mais próximo e mais eficaz aos alunos. Investir no ensino público de qualidade é investir num futuro promissor e qualificado para o país. Ao contrário, significa comprometer o seu potencial e desqualificar o país e o comportamento exemplar da comunidade escolar merece que o regresso seja marcado pela estabilidade e cumprimento das necessidades disso. deputado. Muito obrigado, Sra. 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 obrigatório, aumentando os vários valores de compartilhação. Falta também, senhoras e senhores deputados, fazer um balanço sério e profundo deste período em que foram adotadas soluções à distância. No inquérito dinamizado pela FENPROF, os professores assinalaram que um dos indesejados frutos desta situação foi, cito, a desigualdade entre os alunos que se agravou em alguns casos perigosamente. Assinalam como principais razões a falta de apoios, que para alguns são absolutamente indispensáveis, e também as questões de ordem social, que já tendo contornos graves, se tornaram ainda mais problemáticas, com 2 milhões de trabalhadores a ficarem em lay-off ou no desemprego. Os professores referem ainda o desgaste e o enorme cansaço, que decorre de diversos fatores, que vão da necessidade de adaptação ao modelo inédito de atividade, até ao facto de ser bastante mais complicado estando distante, acompanhar todos os alunos e satisfazer as necessidades educativas específicas de cada um. Contribui ainda para este desgaste o facto da atividade profissional ter tomado conta de todas as horas do dia e ao invadir a casa do professor dificultar a sua indispensável e saudável separação da vida familiar. O ensino não é isto nem nada que se pareça. Por muita tecnologia que exista e se possa utilizar, nada substitui o ensino presencial, dizem os professores no inquérito da FENPROF. E dizem mais, todos os recursos utilizados por mim foram comprados, pagos por mim. Computador, internet, telefone. Nunca ninguém me perguntou se eu queria ou podia utilizar o meu computador e o telefone. Marcaram as aulas síncronas sem ouvir os professores. Em casas com computadores partilhados é um problema. Onde estão os suplementos para luz, internet, chamadas telefónicas, mais de 10 horas de chamadas de telemóvel para assuntos da escola e impressora. O trabalho docente triplicou. Os alunos procuram-nos a toda hora e todos os dias recebem pedidos de esclarecimentos e trabalhos enviados às 23 ou 24 horas. Deixaram de existir fins de semana e as jornadas de trabalho chegam frequentemente às 12 e 14 horas por dia. O horário de trabalho dos professores está a ser significativamente violado por entidades superiores. Não há respeito por horários de trabalho. É altamente desgotante manter e conjugar. Trabalhos de direção de turma, apoio constante aos encarregados de educação, docente de várias turmas com níveis diferentes, centenas de contactos diários dos 110 alunos, realização de videoconferência e ser encarregado de educação a apoiar dois filhos em níveis diferentes de escolarização, não sei se aguentarei até 26 de junho. A verdade, senhoras e senhores deputados, é que não se pode tornar o excepcional em regra. É forçoso garantir todas as condições de segurança e trabalhar para o regresso à normalidade possível. Para isso, a redução do número de alunos por turma é um elemento importante e por isso o PCP acompanha a proposta hoje em discussão. As turmas já antes deveriam ser mais pequenas, conforme o PCP tantas vezes propôs. E a situação que nós vivemos atualmente veio evidenciar como isso seria fundamental. No entanto, não podemos deixar de referir que esta proposta teria de ser substancialmente alterada para que pudesse ser minimamente execuível, sobretudo num curto espaço de tempo que é o que nós temos até o retomar das aulas. Há consequências que têm de ser devidamente preparadas e pensadas. Por exemplo, se não houver espaço nas escolas para fazer esta diminuição nos números que foram exatamente propostos, para onde iriam os alunos? Na nossa ótica não poderiam ir para o privado, portanto o que é que aconteceria? Ficariam em casa? De que forma seria isto organizado? Como se faria nos casos dos grupos docentes em que faltam professores e em que não tenha havido colocação por não estarem no sistema nesta altura? São questões que importa ter em atenção. O PCP considera que numa situação como a que atravessamos, mais do que uma solução a régua e esquadro, seria fundamental existir a definição a breve trecho de normas sanitárias que assegurando o escrupuloso cuidado pela saúde, higiene e segurança de alunos e trabalhadores, permitisse que as escolas, tendo em conta a sua autonomia, melhor pudessem proceder à redução e adaptações necessárias, tendo em conta as características de cada estabelecimento, de cada sala, de cada equipamento. O PCP coloca-se do lado da exigência da comunidade educativa para que sejam tomadas as medidas adequadas e em tempo útil por parte do Governo, que aliás demorou demasiado tempo a incluir os vários parceiros educativos e nomeadamente os sindicatos, na conversa sobre a preparação do próximo ano eleitivo. Disse-lhe. A senhora deputada tem um pedido de esclarecimento, podemos esperar que retome o seu lugar. A senhora deputada tem um pedido de esclarecimento, a senhora deputada Carla Sousa, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhora deputada, eu agradeço a sua intervenção, o via com toda a atenção. Como sabe, o PCP e o PS nem sempre estão de acordo, claramente, naturalmente e felizmente, obviamente, mas a aposta numa escola pública para todos, que seja inclusiva, que garanta equidade e que seja motor da mobilidade social, não é certamente algo que nos separe. E convém perceber de onde vimos no trabalho dos últimos quatro anos. Nós vimos numa escola que garantiu manuais escolares e recursos digitais para todos. Nós dignificamos o ensino profissional, nós reforçamos o pré-escolar, nós estabilizamos financeiramente o ensino artístico, nós valorizamos os docentes e os não docentes, descongelamos carreiras, reforçamos a ação social, entre muitas outras medidas de promoção da escola pública. Dito isto, nós sabemos que nestes tempos de incerteza aumentaram exponencialmente as desigualdades na aprendizagem. Elas não são novas, mas agravaram-se. E tanto não são novas que eu lembro que o ano passado nós tivemos as taxas de insucesso escolar mais baixas da década, fruto de uma aposta em medidas educativas estratégicas, como foi a implementação do Pleno Nacional de Promoção do Sucesso Escolar e a criação do apoio tutorial específico. As tutorias são, de facto, uma medida que atende às necessidades específicas de aprendizagem de pequenos grupos de alunos e que, sem elas, muitos alunos ficariam irremediavelmente para trás. As tutorias não trabalham a escola nem a turma, trabalham o aluno, as suas dificuldades específicas, os seus métodos de trabalho, a motivação e trabalham de forma apropriada e à especificidade de casos diferentes entre si. No final da última legislatura nós tínhamos atingido 32 mil alunos por ano, mais de 600 docentes por ano, com um investimento de mais de 12 milhões de euros por ano. Nós partimos para o próximo ano letivo sabendo que esta é mais uma das ferramentas importantes para combater a desigualdade e promover o insucesso. Nós aprovamos há pouco tempo uma resolução proposta pelo PCP, com os nossos contributos e os nossos votos, em que se reforça o combate à precariedade, a valorização dos profissionais e dos docentes e a valorização dos direitos laborais. E, como tal, Sra. Deputada, nós sabemos que os desafios são muitos, ainda muito para fazer, mas eu não posso deixar de me perguntar. Não considera que a escola pública está mais resiliente, mais fortalecida hoje, com as medidas tomadas nos últimos quatro anos? Não considera que ferramentas como as tutorias são indispensáveis para combater as desigualdades? Não considera que o projeto de resolução que aprovamos recentemente vai no sentido de dignificar a escola pública e o sistema educativo que precisamos para o dia de amanhã. de amanhã. E, como é que o PCP está a ser utilizada para aquilo que é a situação que estamos a atravessar hoje em dia? Tivessem sido aprovadas as inúmeras propostas que o PCP apresentou designadamente a redução do número de alunos por turma durante estes quatro anos em que o Partido Socialista anteriormente esteve no governo, estaríamos hoje em muitíssimo melhores condições para fazer face àquilo que são os desafios extremamente difíceis que a escola pública tem pela frente e que não podem ficar sem resposta. E o PCP, mais uma vez, traz propostas para o orçamento suplementar, é preciso perceber se o Partido Socialista as vai acompanhar. Muito obrigada. Para uma intervenção tem agora a palavra o Sr. Deputado Tiago Esteves Martins. Obrigado. 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 Sr. Presidente, Srs. Deputados, há neste debate sobre o próximo ano letivo duas grandes tentações. Desde logo, a primeira tentação de se procurar reescrever a história sobre a resposta da escola à pandemia, como se a resposta dada não tivesse sido um desafio superado em que o Estado foi capaz de responder de forma pronta e segura. Mas existe também uma segunda tentação. A não reconhecermos, neste debate, que há questões legítimas que são colocadas e que refletem a importância da escola na formação de um país mais justo, da cultura e do conhecimento. É estas questões legítimas que aqui procuramos responder, com uma palavra de confiança e estabilidade, mas, acima de tudo, com a garantia de que não agiremos nunca nem por impulso nem por ansiedade. Sabemos que recriar a estabilidade em tempos de incerteza é sempre um desafio e que para uns vamos sempre demasiado rápido, enquanto para outros vamos sempre demasiado devagar. que há sempre quem peça que se fechem escolas quando elas estão abertas e quem peça que as abram quando estão fechadas. Mas não se enfrenta o caos com ansiedade e precipitação, mas sim com estabilidade e determinação. Importa que neste compromisso coletivo consigamos o fundamental, manter o rumo e construir um quadro de confiança no qual todos se possam rever. Tem sido esta a linha de ação do Governo e é esta a única forma possível de fazer frente à incerteza. A incerteza que nos levou a encerrar escolas a 16 de Março, mas também a incerteza que nos levou a estabelecer um quadro de estabilidade em Abril para todo o terceiro período, para que nos dois meses e meio seguintes todos soubessem com o que contar. A intensidade dos tempos que temos vivido faz-nos por vezes duvidar que tão pouco tempo tenha passado e que há apenas 3 meses e meio tenhamos passado, de um dia para o outro, de um modelo 100% presencial para um modelo 100% à distância. Ou mesmo que num mês se tenha criado de raiz uma estrutura agora tão familiar, a iniciativa Estudo em Casa, tantas vezes apelidada Teleescola. Mas nestes 3 meses, nós fomos também capazes de desenhar uma abordagem de desconfinamento progressiva, que desse confiança a todos. Aos alunos, às famílias, mas também aos professores e a todos os trabalhadores. E isso não é tarefa de sumendos. Toda a comunidade escolar tem feito um enorme esforço. Valeu a pena e evitou a perda dos laços da relação educativa e que este fosse um ano perdido. Devemos a capacidade de resposta deste ensino de emergência aos alunos, aos educadores, aos professores, aos técnicos, mas também o devemos aos pais, às famílias. Às famílias, todas elas tão diferentes, a quem por vezes faltaram as horas de sono para exercer estas novas profissões que tinham. O trabalho em teletrabalho, a parentalidade a tempo inteiro e o apoio ao ensino à distância dos seus filhos. Estes pais e mães são também eles professores, médicos, enfermeiros, são polícias, trabalhadores de lares, advogados, precários, desempregados, muitos forçados a gerir o teletrabalho com apoio aos filhos em casa 24 horas por dia, outros, muitos, forçados a gerir ainda o acompanhamento de vários filhos em várias etapas do percurso escolar, com a preocupação da perda dos salários e dos postos de trabalho, ou simplesmente com incerteza face ao desconhecido. Aos pais e mães que têm uma vida, mas que durante todo este tempo a têm vivido também em função dos seus filhos, devemos um agradecimento, certos de que não teríamos sido capazes de dar a resposta que temos dado sem o seu sacrifício. A melhor forma de agradecer aos pais é garantindo-lhes que tudo será feito para que o próximo ano letivo decorra na maior proximidade daquilo que conhecíamos como normal, num modelo que terá forçosamente que ser adaptado aos tempos de incerteza que se avizinham. Nada substitui o professor e a sala de aula, e não alinhamos, certamente, em visões utópicas do ensino à distância, uma ferramenta útil, mas que não substitui a integridade da relação educativa, que é a interação, a emoção e a experiência humana de proximidade. É por isso hora de ambicionarmos ir mais longe com o que temos todos aprendido nos últimos meses e repensarmos a escola à luz do que estes tempos nos trouxeram. O modelo de ensino que temos encontrado em tempo de emergência não foi uma verdadeira opção e tem falhas assumidas. As desigualdades agravaram-se e as dificuldades percebem-se a olho nu. É por isso que não podemos olhar para o próximo ano letivo como se nada se tivesse passado e temos que ter presente a preocupação fundamental de não deixar ninguém para trás e de apostar na recuperação de aprendizagens. É por isso que a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem de ser dada particular atenção aos que mais precisam e sobre os quais recaiu o maior impacto do distanciamento. Os alunos mais novos e, por isso, menos autónomos, mas também os grupos em risco de exclusão social. O Governo, como tem feito regularmente sobre a resposta à pandemia, auscultará dirigentes escolares, pais, encarregados de educação e sindicatos sobre os planos para o próximo ano letivo, sabendo de nós que, face ao desconhecido, teremos sempre que preparar diferentes cenários e planos de contingência para diferentes hipóteses de evolução da pandemia. Temos que dar prioridade à segurança, respeitando as orientações das entidades de saúde, mas também temos que estar preparados para adaptar a resposta da escola pública a essas circunstâncias. Se o país e o Governo reagiram em março com prontidão à nova situação das escolas, saberão também, de agora até setembro, lançar um ano letivo que não deixe ninguém para trás, apresentando e discutindo planos concretos com os parceiros educativos para definir um rumo. Não se pode querer antecipar o que será o mundo daqui a três meses, mas temos que estar preparados e persistir na ideia fundamental de que todos têm o mesmo direito à educação e ao sucesso. Senhoras e senhores deputados, é nossa convicção que não se enfrenta o caos com ansiedade, mas sim com estabilidade. A estabilidade que nos permite ter conquistado a confiança para que possamos ambicionar o regresso às aulas para todos no próximo ano letivo. Mas uma coisa é também certa. Quem julga ter certezas nesta fase só pode ter precipitações, e por isso impõe-se prudência. A pandemia não acabou. O que mudou foi o facto de hoje estarmos mais preparados para sabermos como lidar com o vírus. Enquanto decisores públicos é-nos exigida humildade, mas também a convicção de que no meio da incerteza há que tomar decisões, e que isso exige que tenhamos a capacidade de manter o rumo e não agirmos nem por impulso nem por ansiedade. Decidir com razão e com coração. É esse o compromisso do Partido Socialista. Sr. Deputado Tiago Esteves Martins tem quatro pedidos de esclarecimento. a que daremos início logo que retome o seu lugar e informa que responderá em conjunto. Tem a palavra para Prisca Cimentos a Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias. Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, Sr. Deputado Tiago Esteves Martins. Peço desculpa, Sr. Deputado Tiago Esteves Martins. O que nós estamos a debater agora não é o passado, o que já fizemos, mas é o que nós vamos fazer para o futuro e como é que nós vamos retomar as aulas presenciais, garantindo a segurança de todos os alunos, de todos os profissionais e garantindo também, restaurando a confiança das famílias relativamente ao processo educativo, às aulas presenciais, para que todos se sintam confiantes para poder deixar os seus filhos e as suas filhas voltar à escola. Apesar das boas experiências que nós tivemos da implementação do Ensino à Distância, sabemos e estamos todos de acordo com isso que agravou as desigualdades, expôs e agravou as desigualdades entre os alunos e as alunas, sobretudo relativamente aos alunos mais novos, das famílias mais vulneráveis, com menos recursos e literacia e alunos com necessidades educativas especiais. Isso é evidente para todos nós e precisamos responder a isso. Muitos alunos deixaram de ser contactados pelos professores. Os dados recolhidos pela FENPROF dizem-nos isso. Também muitos outros não conseguiram acompanhar as atividades escolares, apesar de estarem ligados, apesar do Ensino à Distância. Também houve outros, aqueles com necessidades educativas, aqueles que precisam de recursos específicos, também não conseguiram ter os apoios e os recursos específicos que precisavam. Portanto, nós precisamos recuperar. Precisamos recuperar o que foi perdido. E precisamos recuperar o que foi perdido com suspensão das atividades presenciais. O Primeiro-Ministro afirmou e passo a citar, o primeiro objetivo para o ano letivo 2020-2021 vai ser a recuperação dos déficits de aprendizagem deste ano. No entanto, o Primeiro-Ministro nada nos diz como o vai fazer e com que medidas o vai conseguir. O orçamento suplementar que foi apresentado como um instrumento de investimento público para conter danos e recuperar perdas, para isso o Governo disponibilizou 400 milhões de euros para a transição digital nas escolas, mas nem uma palavra, nenhuma indicação de que verbas irão ser usadas para financiar medidas compensatórias das aprendizagens perdidas. Não existe nenhuma única referência à escola pública e às necessidades acrescidas no próximo ano letivo para a recuperação dos retrocessos sentidos em muitas crianças e em muitos alunos com necessidades educativas especiais. E a pergunta que lhe faço, Sr. Deputado, é como é que o Governo pretende, e vou citar o Primeiro-Ministro, garantir que é esta geração que não só não perdeu o ano, como não perdeu a oportunidade de aprender. Como é que isto irá ser feito, Sr. Deputado? Outra pergunta que eu tenho para fazer é, como afirmou o Ministro da Educação, para o próximo ano letivo ele pretende que haja uma aposta forte no apoio tutorial específico. E eu considero que essa aposta forte irá poder ser concretizada através da recuperação de apoio das aprendizagens não realizadas para a reconstrução da relação bem-sucedida com a escola, respeitando as regras de segurança da Direção-Geral de Saúde. Não considera que isso poderá ser alcançado com a redução do número de alunos por turma? Esta pergunta que lhe faço é, não acha que a melhor forma, repito, de garantir a confiança e a segurança das famílias é reduzindo o número de alunos por turma? Muito obrigada. O Sr. Deputado, aqui eu chamei três vezes Esteves Martins, chama-se Estevão Martins. Me pedi desculpas por parte da mesa, me pedi desculpas por lapso, não me esquecerei mais do seu nome. Tenho a palavra para pedir esclarecimento a Sra. Deputada Bibiana Cunha. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Tiago Estevão Martins, gostaríamos de lhe colocar as seguintes questões. Obviamente estamos aqui a discutir aquilo que é a redução do número de alunos por turma, mas o PAN considera que o próximo ano letivo se deve começar um caminho para outras reduções. A redução dos excessivos trabalhos de casa que retiram tempos às famílias e às nossas crianças depois de um dia de escola, de um dia de trabalho. A redução de programas extensos que tiram o tempo para desenvolver pensamento crítico e criativo. Enfim, por vezes menos às vezes é mais e mais muitas vezes é menos. Mas também é preciso garantir uma série de aspectos fundamentais, como valorizar mais a profissão do professor, através das condições de trabalho e de carreira. Conseguir que haja uma visão política de longo prazo para a profissão de docente, que sabemos bem que temos uma população docente envelhecida e é necessário conseguir atrair jovens para esta profissão. garantir que os profissionais não docentes são devidamente valorizados à continuidade laboral e que têm a formação necessária para garantir as necessidades. E garantir também que os alunos são, de facto, o centro dos processos de aprendizagem. Aquilo que gostaríamos de lhe perguntar, Sr. Deputado, é se o Partido Socialista vai estar disponível para empreender as mudanças necessárias na educação, adaptando a nossa educação àquilo que são as exigências do século XXI. Muito obrigada. Obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra para pedir esclarecimento o Sr. Deputado António Cunha. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados. Sr. Deputado Tiago Estevão Martins, agradeço a sua intervenção. e para lhe dizer que os diretores assumem que o ensino à assistência foi cumprido com muitos constrangimentos e desigualdades para os alunos. Estamos em querer que, dada a rapidez com que o Ministro da Educação se autoconfinou, estaria mesmo off, apesar da propaganda do estamos on com as escolas. O Ministro esteve off quando passou para as escolas a responsabilidade de organizar o ensino à assistência com meios informáticos obsoletos. Esteve off quando pediu que se fizessem o levantamento dos alunos que não possuíam meios informáticos para acederem ao ensino à distância. Mas esteve off quando nenhum, repito, nenhum computador foi cedido pelo Ministério da Educação às escolas para entrega aos alunos mais carenciados. Aqui estiveram on as autarquias que tudo fizeram para proporcionar os equipamentos em falta aos nossos alunos. Estiveram on também os professores, os auxiliares, que não abandonaram os seus alunos à sua sorte. E com os seus computadores, com os seus tablets, com a sua internet fixa ou móvel, com as chamadas dos seus telemóveis, com a sua energia elétrica, asseguraram o ensino à distância desde as suas casas ou desde os seus carros, algures no cimo de algum monte, com rede de banda larga, às suas custas. Mesmo assim, quantos alunos terão ficado para trás? Ou porque não tinham computador, ou porque não tinham cobertura de internet nas suas casas, ou porque não se adaptaram ao ensino à distância, ou porque os seus encarregados de educação tiveram de optar entre a despesa acrescida com a compra de equipamentos para o ensino à distância ou a comida em cima da mesa. Mas calma, o milagre digital, o vamos ficar todos bem nas escolas, em casa e pelo caminho, está aí à distância de um anúncio. O seu primeiro-ministro fez saber, em abril, que tinha o objetivo claro de iniciar o próximo ano letivo assegurando o acesso universal à rede e aos equipamentos a todos os alunos do ensino básico e secundário. Afirmou aqui que a escola nunca mais seria a mesma, porque mais digital, onde os recursos vão começar a fazer parte das ferramentas de trabalho do cotidiano entre aluno e professor. Aconteça o que acontecer, disse ele. Afinal, Sr. Deputado, o que é que se sabe sobre a anunciada chegada da revolução digital à escola portuguesa? Afinal, Sras. e Srs. Deputados, e quem nos ouve em casa, para que conste, a promessa de dotar as escolas dos meios tecnológicos indispensáveis já foi anunciada em 2016, mas foi cativada. Foi repetida no Orçamento de Estado para 2020 e é agora, de novo, enunciada pelo PES, o Programa de Estabilização Económica e Social, mas receio que volte a levar com os pés mais uma vez. Sobre isto, a dois meses do arranque do ano letivo, sabemos que nada sabemos. Sabemos que não se vislumbra qualquer concretização da universalização do acesso às ferramentas digitais, nem da distribuição de computadores pelos alunos e pelas escolas. Aliás, paira sob o arranque do próximo ano letivo um quadro de indefinição, de confusão, de desorientação, de inação e de incerteza. Todos nós dizemos um regresso à normalidade, ao ensino presencial nas nossas escolas. O país precisa, os nossos alunos precisam. Pensamos saber que o Plano A do Governo passa pela abertura do ano letivo entre 14 e 17 de setembro, porque, diz o Sr. Ministro, dá tempo de preparação à comunidade educativa. Ora, eu pergunto, mas não vamos ter entre 1 e 7 de setembro a segunda fase dos exames nas escolas? Vê-se que o Sr. Ministro, por esta afirmação e por esta data anunciada, não sabe o que é fechar um ano letivo e arrancar com outro nas nossas escolas. O Governo, aliás, anunciou também que as cinco primeiras semanas seriam para a recuperação das aprendizagens, mas, espantosamente, mandou recolher os manuais escolares cedidos às famílias. Paz-me-se. Para o arranque do próximo ano letivo, temos afinal um Plano A, pobre e pouco se sabe. Dada a incerteza que referiu, e bem, não deviam as escolas estarem já a preparar-se para um Plano B ou ainda um Plano C, dado o número de infectados que têm vindo a aumentar? Se concorda que sim, quase sabe. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, Tiago Estevão Martins, para responder aos pedidos de agradecimento, tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Eu quero, naturalmente, agradecer a todas as perguntas que aqui foram levantadas e que procurarei responder de forma sintética. E eu gostava de começar, obviamente, pela pergunta da senhora... Sr. Deputado, peço imensa desculpa. Estava inscrito para pedir escorrecimento o Sr. Deputado Adreventura e, por lápis, da minha parte não lhe dei a palavra, portanto peço-lhe que, como o Sr. Deputado quer responder no fim, peço imensa desculpa. Sr. Deputado Adreventura, com pedido de desculpas pelo lápis. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, Tiago Estevão Martins. O PS apresenta-se hoje neste debate a dizer que foi tudo feito e que está tudo feito. Falou da redução do amianto, embora tenha sido 6 anos depois da aprovação do diploma que já o perdia. Falou dos professores e da sua valorização, mas continuam a entrar em média para os quadros com 50 anos. É um pouco como o Primeiro-Ministro fez quando foi à Escola de Arcos de Valdebês e disse vamos investir 4,1 milhões. Esqueceu-se de dizer que 2,7 vinham da Europa e 1,2 vinham do município. E, portanto, o investimento do Governo, na verdade, era muito residual. Como o Sr. Deputado sabe, em 2018 foi feito um estudo sobre a digitalização europeia. Portugal está em 17º, em 28º, 17º. E, portanto, é momento de o PS explicar aqui qual vai ser essa revolução e onde é que está o milagre da digitalização, porque ainda estamos à espera, Sr. Deputado. Muito obrigado. Agora sim, Sr. Deputado Tiago. Estevão Martins, para responder a todas as questões. Obrigado, Sr. Presidente. Agora, com mais esta questão, eu volto a agradecer as perguntas que foram colocadas. Eu gostava de começar por me dirigir à Sra. Deputada do PAN, dizendo que, naturalmente, que a preocupação do Partido Socialista é sempre o investimento na escola pública e que, como é óbvio, será esse o desígnio que nós seguiremos sempre na nossa linha de ação política. Mas eu, sobre este debate, gostava também de dirigir uma palavra ao Bloco de Esquerda, porque o Bloco de Esquerda veio aqui dizer que não se sabia nada sobre o próximo ano letivo, mas, aparentemente, tem certezas que vai correr mal e, por isso, eu gostava que houvesse, pelo menos, uma clarificação sobre qual é a linha que estão aqui a defender, porque, sinceramente, fica um pouco confuso qual é que é o ponto de vista do Bloco de Esquerda para este debate. Sobre aquilo que diz o CDS e que insinuou e que o PSD veio concretizar. O CDS não tem aqui tempo para responder, mas levantou o véu, o PSD veio atrás e o PSD agora já sabe como é que deve encerrar o ano letivo. E eu devo dizer, Sr. Deputado, que ficamos a saber que prognósticos no fim do jogo é com o PSD, porque esperar pela última semana de aulas para vir dizer como devia decorrer o terceiro período é algo que eu nem sei como qualificar. E, por isso, o Sr. Deputado prestou-se ao papel de vir aqui fazer um pouco a caricatura do Mestre de Obras Feitas. E eu devo lhe dizer que, como o Sr. Deputado sabe e como o seu partido, na altura, também compreendeu, aquilo que se procurou fazer foi, na altura em que foi tomada a decisão, dar um quadro de estabilidade para que todos os membros da comunidade educativa soubessem que o contar até ao final do ano. Eu creio que sobre esta matéria estamos clarificados sobre aquela que é a posição também do PSD neste debate. E, Sr. Deputado António Cunha, também me disse que, se não fossem as autarquias, nada disto teria sido possível. Eu devo lhe dizer que eu não tenho como ver nesta afirmação um ataque. Até porque, como bem sabe, o Partido Socialista é o maior partido autárquico do país. Mas eu devo dizer-lhe também que, como é lógico, numa situação de emergência, estranho seria se nós tivéssemos capacidade de resposta sem que todos fizessem a sua parte. E eu devo dizer que as juntas de Freguesia e os municípios tiveram um papel absolutamente decisivo. E, por isso, sim, foi um trabalho de equipa. Estamos todos reconhecidos às autarquias. E, por isso, isso não teria sido possível se não tivessem todos contribuído. E é, obviamente, um sinal da força do Estado e não um sinal da sua fraqueza. Muito bem. Sobre as afirmações que vão sendo aqui também ditas sobre o hipotético confinamento do Ministério da Educação. Eu acredito que o objetivo aqui é tentar desgastar a imagem do Sr. Ministro. mas eu devo dizer que, ainda à semana passada, eu devo dizer, se os senhores deputados me permitirem, eu já vi que o interesse é mesmo este no debate, o interesse é mesmo só esse, que esta acusação é absolutamente falsa. E eu devo dizer que também não sei em que dados estará baseado. Mas eu gostava de lhe dar aqui alguns elementos para ponderação. Porque durante todo este período, sem espelha-fato, foram emitidas dezenas de documentos com centenas de orientações. Foram criadas ferramentas, como o site do apoio às escolas. E foi também criada uma plataforma, a E72, como bem sabe, para dar respostas em menos de 72 horas. E eu não sei se sabe quantas respostas foram dadas, mas foram dadas aproximadamente 10 mil respostas durante este período. E sabe quantas respostas foram dadas em menos de 72 horas? 99% das respostas. E por isso eu digo-lhe, eu não sei em que dados estará baseado, mas a afirmação que faz é objetivamente falsa. Sobre o PSD, devo falar também aqui dos atrasos no ano letivo. Eu devo dizer que sempre que o PSD fala em atrasos no ano letivo morre uma andorinha. Porque, como o Sr. Deputado sabe, a diferença, a grande diferença é que os Srs. Deputados também estiveram no Governo e sabem, como já em circunstâncias normais, esta é uma operação difícil. É uma operação morosa. E o estranho é que numa pandemia o Sr. Deputado venha, com tanta segurança, dizer como afinal nós deveríamos ter nesta altura já respostas. Que é um pouco também aquela que é a afirmação que a Sra. Deputada Beatriz Gomes nos deixou quando diz que não há respostas para o próximo ano letivo. Eu devo dizer que não tenho como concordar porque, a meio de uma pandemia, a três meses do início das aulas e ainda no decurso do ano letivo, eu creio que é um pouco difícil ter o grau de certeza que aparentemente alguns dos partidos aqui têm. Mesmo que digam que não saibam nada sobre o próximo ano letivo, mas digam já saber que vai ser um insucesso. E, por isso, eu tenho que dizer de forma muito clara que é um pouco estranho que no ano letivo, com maiores incertezas, se venha aqui pedir todas as respostas nesta altura quando ninguém as tem. E, por isso, se o Bloco de Esquerda tiver essas respostas, nós agradecemos que as dêem. Porque as respostas que o Bloco de Esquerda aqui nos trouxe têm também que ver com a crítica que faz ao orçamento suplementar. Eu devo dizer que há mais vida para além do orçamento, principalmente para além de um orçamento suplementar. Como o nome diz, é um orçamento suplementar. E isto não quer dizer que esgote as opções do Governo e não limita contratações quando necessárias e, obviamente, dentro de um quadro de necessidades e racionalidade económica. Agora, se me perguntam se o orçamento do Estado acomoda a contratação do dobro dos docentes, bem, aí a resposta é óbvia, não acomoda. Por fim, eu devo também dizer que é com estranheza que os senhores deputados tenham feito da lista das escolas com o ambiente, uma bandeira, e agora neste debate pouco se tem ouvido. E esta questão também se levanta, por exemplo, com o PSD, que durante este período só falou em computadores. Era computadores e internet. E hoje não se ouviu uma palavra. Pelo que eu gostava de saber, se as coisas que são importantes para o PSD, ou pelo menos para a discussão neste debate, é apenas aquilo que não está feito. E eu sinceramente acho que isso também diz muito sobre este debate. Eu termino com um breve apontamento sobre o nosso objetivo. O nosso objetivo é que todos os alunos tenham a possibilidade de voltar à escola num modelo mais próximo do normal possível, salvaguardando sempre a sua segurança, mas também dos professores, dos funcionários e das famílias. E é nisso que está a trabalhar e é isso que se fará. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu informo que o Bloco de Esquerda, como é seu direito, pediu a votação deste projeto de lei no final do debate. O quórum está verificado. Temos 193 deputados registados. E vou dar a palavra para uma intervenção com uma saudação especial pelo seu aniversário, ao Sr. Deputado João Trinto Figueiredo. Muito obrigado, Sr. Presidente. É uma partida que não se faz a ninguém, mas é a única maneira de ter aplausos neste hemicípio. Mas agradeço reconhecido a quem aplaudiu e aqueles que aplaudiram silenciosamente também. Muito obrigado. O Bloco de Esquerda usa um agendamento prestativo, um direito que para nós é precioso, para discutir um único diploma onde verdadeiramente só interessa um artigo, onde verdadeiramente só há dois pontos. Um que reduz a dimensão das turmas, administrativamente, centralmente, como se a Assembleia da República o devesse fazer. Do nosso ponto de vista, como se até o Governo devesse fazer, que não devia ser uma competência das escolas, que é quem sabe a realidade das coisas. E um segundo ponto em que há verdadeiro motivo pelo qual o debate interessa ao Bloco, que é dar mais poder aos sindicatos da educação, porque dá-lhes um papel na definição do tamanho das turmas. Portanto, ao Bloco interessa dar este poder aos sindicatos, porque, quem sabe, podem valer alguns votos. Não interessa se há condições logísticas para fazer esta redução. Não interessa se há salas suficientes. Não interessa quanto é que isto custa. Não interessa se há escolas que acham que têm melhores soluções para salvaguardar a saúde dos seus alunos em tempos de pandemia. Não interessa se o bem-estar e o futuro dos jovens estão mais bem acautelados com este tipo de decisões centralizadas. Porque se interessasse, tinham permitido que a nossa iniciativa legislativa de discutir o plano de recuperação dos atrasos de aprendizagem e do plano de abertura de aulas para setembro fosse discutida ao mesmo tempo. Mas não. O Bloco preferiu ficar a discutir sozinho. E só há um motivo para isto. É que, ao contrário dos sindicalistas, estes jovens ainda não votam. Muito obrigado, Sr. Deputado. Chegou, entretanto, a informação à mesa de que o Sr. Deputado João Petrinho Figueiredo não é o único aniversariante. Também as Sras. Deputadas Joana Mortágua e Mariana Mortágua são hoje aniversariantes. Aplausos Isto é um grande... Isto o dia de São João é, de facto, um grande dia. Ora bom, para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Luís Leiterranos. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. A poucos dias do final do ano eletivo 2019-2020, e depois de um continuado e estrito confinamento de funções, o Sr. Ministro da Educação, acussado pela pressão mediática, tem multiplicado nas últimas horas os anúncios sobre a abertura do próximo ano escolar. Mas quando estávamos à espera de um primeiro balanço do período que se finda, de objetivos e medidas concretas para recuperar atrasos e retomar a normalidade que as escolas, os professores e as famílias reclamam, somos confrontados com uma campanha de propaganda atolhada de meias verdades e de promessas requentadas. Nada a que não estivéssemos habituados. Foi assim, invariavelmente, nos últimos quatro anos. O ainda Ministro da Educação sempre assumiu a sua não existência como receita para a manutenção no cargo e ao sabor da espuma mediática foi dizendo o que não sabia, cortou no que não devia, arrugou o que não cumpria e que nunca quis cumprir e prometeu o que não podia, prejudicando invariavelmente os mesmos de sempre, os alunos. Quando anunciou a retoma das aulas, o Sr. Ministro prometeu e fez saber que tudo ia correr bem. E nós sabemos que nem tudo correu bem. Muitos alunos terão ficado para trás porque não tinham computador, porque vivem em localidades sem cobertura da rede, porque não se adaptaram a ensino à distância, porque os pais tiveram de optar entre pagar pacotes de dados ou comida e renda de casa, porque o Ministro da Educação os abandonou, ou por um sem número de razões. E muitos mais teriam ficado para trás se por todo o país as autarquias locais não se tivessem substituído ao Governo e comatado as suas falhas graves na obrigação de garantir os meios necessários aos alunos e às escolas. Não podemos aquilatar a verdadeira dimensão das implicações do achetamento da curva de aprendizagem. Os custos sociais e educativos de uma tão longa ausência da escola far-se-ão sentir durante muito tempo. Não dispomos de indicadores oficiais, e não sabemos se algum dia hoje vamos ter, que permitam aferir o impacto que a pandemia e as medidas políticas de resposta estão a gerar na educação, assiduidade, abandono e desempenho escolar, desgaste docente, desigualdades sociais e lacunas geradas. Mas como é que será um novo ano letivo? Se seus edifícios não esticam, se as escolas dos grandes centros urbanos, muitas vezes sobrelotadas, se só houver espaço para metade dos alunos, como é que será? Vão partir as turmas ao meio? As aulas serão por turnos, um de manhã e outro à tarde? Vai ser implementado um regime presencial? Este regime será estendido a todos os anos de escolaridade? As crianças do primeiro ciclo, sobretudo nos dois anos iniciais de escolaridade, não têm qualquer autonomia para a utilização de plataformas digitais e de computadores. Acrescentaria, nem sequer será desejável. Como irão ser enquadradas as crianças do pré-escolar? A dimensão de socialização da escola, a aprendizagem entre pares, as aprendizagens informais em contexto de recreio são experiências que estão irremediavelmente comprometidas para as crianças e alunos mais novos? Como será feito o acompanhamento dos alunos menores de 12 anos? Está a ser considerado pelo Governo algum programa específico para apoio à família? A promessa de que todos os alunos irão ter um computador e internet garantidos é para quando? O mês de setembro aproxima-se a passos largos e não se vislumbra a concretização da universalização das licenças de manuais digitais nem da distribuição de computadores. O Sr. Primeiro-Ministro afirmou no debate quinzenal de 22 de Abril, e aqui já relembrado, que a escola nunca mais será a mesma. Falou que isto seria muito mais do que ter um computador ou um tablet. Aconteça o que acontecer, prometeu o Sr. Primeiro-Ministro, no próximo ano letivo será assegurada a universalidade do acesso às plataformas digitais para todos os alunos do básico e secundário. Por que é que este anúncio e esta promessa nos trazem à memória o tempo do célebre Magalhães, que um governo do qual o atual Primeiro-Ministro fazia parte, anunciou como a quinticência do progresso e a medida que iria revolucionar a educação em Portugal? Como todos sabemos, não basta distribuir computadores aos alunos para mudar o sistema de ensino e aprendizagem. Mas nem isso foi feito nos últimos quatro anos, em que assistimos a um forte desinvestimento nos equipamentos e recursos tecnológicos das escolas. Senhoras e senhores deputados, a vulnerabilidade de um corpo de centro envelhecido e a expectável ocorrência de uma segunda vaga pandémica reduzirão a disponibilidade de professores de forma preocupante. Quais são o plano B e o plano C? Já não há lugar para a improvisação. O contexto já não será de emergência, mas sim de contingência. A falta de professores em diversas disciplinas dificultará o reforço de contratação em tempo de pandemia. Contratar mais professores, onde está o dinheiro? Onde existem professores disponíveis? No orçamento suplementar, não há dinheiro. Não podemos ser complacentes com esta ausência de informação. Como podem as escolas prepararem-se para os desafios a que têm de fazer face? Como podem as famílias organizar a sua logística no regresso à nova normalidade a partir de setembro? Como podem os promotores de vários serviços de apoio à família, ATL, centros de atividades extrascolares, municípios e PSS, planear o próximo ano letivo? Vai ser mantido o ensino de emergência como tem sucedido nestes últimos meses? Os alunos não estão no topo das prioridades do Ministro da Educação. Veja-se o triste exemplo da exigência de devolução dos manuais escolares. Como se fará a recuperação das aprendizagens se os alunos devolverem os manuais? Esta questão seria apenas um triste símbolo se correspondesse a algum acaso fortuito. Mas não. A educação é o ocaso deste Governo. Veja-se a preocupação que os alunos, aos alunos, às escolas e aos professores dedica ao Governo no orçamento suplementar. O vocábulo educação aparece uma única vez. No Programa de Estabilização Económica e Social apenas existem duas medidas ligadas à educação. A universalização da escola digital e o programa de financiamento dos municípios para a erradicação do ambiente nas escolas públicas. Uma promessa requentada no valor de 60 milhões de euros que chega quatro anos de atraso, quatro anos de atraso ao país. Mas quanto à contratação de professores para assegurar o subramento das turmas que as razões sanitárias impõem, qual é a sua tradução orçamental? No orçamento suplementar há uma diferença de 240 milhões de euros, mas como a opacidade é a regra, não sabemos onde será alocada esta verba. Será no reforço do crédito horário para as escolas? Será no reforço das equipas multidisciplinares para apoio aos alunos? Será no reforço das medidas de ação social escolar para os alunos do ensino básico, secundário e para as crianças da educação pré-escolar? Será que o Ministério da Educação vai recorrer à velha receita de empurrar para as escolas soluções de difícil operacionalização sem desconfiar os instrumentos e recursos imprescindíveis? Será que o Ministério da Educação vai continuar apenas a encolher os ombros perante as diferenças abissais entre alunos que, se não forem atalhadas, ainda acabarão mais as assimetrias no processo de ensino de aprendizagem? O anúncio que o Governo fez sobre a reabertura das escolas não é um plano nem responde a estas questões. Trata-se apenas de um anúncio e propaganda. A propaganda oficial que quer fazer crer que Portugal tem um Ministro de Educação em funções. As situações excepcionais exigem medidas excepcionais e um Ministro da Educação à altura da situação. Infelizmente assim não é. Importam pouco os anúncios e as promessas sobre prioridades e a relevância estratégica da educação para o futuro do país quando as práticas demonstram o contrário. Este Governo não investe na escola, não valoriza e credibiliza os professores, não acredita nem se preocupa com os alunos. Este Governo continua a hipotocar o futuro dos nossos jovens e a comprometer o futuro de Portugal. Diz-se. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. Podemos só esperar que retome o seu lugar. Um pedido de esclarecimento. São dois. Dois pedidos de esclarecimento. O Sr. Deputado pretende responder em conjunto ou individualmente? Em conjunto. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Monteiro para pedir esclarecimento. Muito obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Deputado Luís Leite Ramos tem razão quando diz que o Sr. Ministro da Educação desaparece em combate em momentos cruciais. E a questão da pandemia provou isso. Há uma incapacidade do Governo em apresentar um plano, um cenário, possibilidades para o próximo ano letivo, um estudo sobre as várias hipóteses que temos em cima da mesa e, portanto, o Parlamento é chamado não só a discutir o problema, não só a fiscalizar aquilo que é a atividade do Governo, mas a propor soluções. E se é verdade que o Sr. Deputado, quando diz que o Sr. Ministro muitas das vezes é propaganda porque depois não tem as soluções consigo, o mesmo também se aplica à bancada do PSD, que chega ao debate, critica a falta de proposta do Governo, mas depois não traz nenhuma proposta ao debate. O Sr. Deputado disse ali da tribuna que há uma necessidade de contratação de professores, nomeadamente com, obviamente, a necessidade de desdobramento de turmas e de estir ensino presencial. O Sr. Deputado, então, e depois vai votar contra a proposta do Bloco, que defende contratação de mais professores, justamente por causa dessa situação, não se compreende a posição do PSD. Não basta chegar ao debate, criticar o Governo, mas depois acompanhar o Partido Socialista na ineficácia da resposta que é necessária. Sr. Deputado, vai ou não votar a favor, Sr. Deputado, e a bancada do PSD da proposta que resolve um dos problemas do desdobramento das turmas, sim ou não. É para isso que nós estamos aqui, não é só para fazer de conta que há uma fiscalização ao Governo. É preciso propor. E a Assembleia da República e cada grupo parlamentar têm essa capacidade. Tem a palavra a Sra. Deputada Lúcia Araújo Silva, para pedir esclarecimentos. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Luís Leite Ramos, apetece-me dizer-lhe que bem prega a frente mais, faz o que ele diz mas não faz o que ele faz. Sou de um Conselho onde o Presidente da Câmara é da sua cor política, prometeu aos alunos que lhes dava, ou aos equipamentos que lhes dava, um computador e terminam esta semana as aulas e o computador ainda não está. Sr. Deputado, também gostaria de lhe dizer, também gostaria de lhe dizer, também gostaria de lhe dizer que o senhor deveria ter vergonha nas palavras que aqui proferiu. O seu Governo da direita, de PSD e CDS, cortou à escola pública 1 milhão e 200 mil euros. Foi esse dinheiro que fez falta ao equipamento. O seu Governo, o seu Governo, o seu Governo, o seu Governo dispensou 28 mil professores. Foi o seu Governo, foi o seu Governo que cancelou as visitas de estudo dos nossos alunos. Vocês falam aqui, vocês falam aqui em desigualdades? Onde é que está o vosso critério para combater as desigualdades? Quando nós temos alunos do nosso país, alunos do interior, que têm dificuldades, que precisam das visitas de estudo e vocês até isso cortaram. Sr. Deputado, ainda na senda da defesa da escola pública, eu gostaria de lhe perguntar o seguinte. Nós já percebemos que ultimamente vocês têm, dão a entender que têm uma aproximação à social-democracia. Mas eu também gostava de lhe perguntar, Sr. Deputado, o que é que o senhor pensa sobre a questão, o senhor defende a escola pública ou defende os contratos de associação onde temos escolas de redundância? É bom que os senhores digam, é bom que os senhores definam isso, por uma razão muito simples. Sim, sim, Sr. Deputado. É que nós temos, além, e também já sei, Sr. Deputado, que o senhor me vai lembrar, também já sei porque é da vossa praxe, vai-me lembrar a bancarrota. Mas essa palavra bancarrota, eu tenho uma palavra, confiança, e é essa palavra de confiança que os portugueses têm, os portugueses e o país. E todos nós sabemos porquê. Porque tivemos a valorização das carreiras, tivemos o espanjamento de carreiras, tivemos a reposição de subsídio natal e subsídio de férias. Sr. Deputado, só para terminar, uma questão que eu lhe queria perguntar. Em relação às escolas do contrato de associação e a escola pública, onde é que os senhores ficam? Defende a escola pública ou defende a escola de contrato de associação? Sr. Deputado, Luís Leite Ramos tem a palavra para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço ao Sr. Deputado Luís Monteiro a pergunta que me colocou e a intervenção que fez. Sr. Deputado, eu lamento que tenha 4 anos apoiado e assegurado o Ministro no Governo que acha que é incapaz e incompetente aquilo que nós dizemos ao longo deste tempo e que agora venha, de alguma forma, reconhecer esse erro e, de alguma forma, reconhecer esse apoio que os senhores deram durante 4 anos às políticas de educação que foram feitas pelo mesmo Ministro, que andou desaparecido ao mesmo tempo, este tempo todo que foi sempre incompetente e incapaz. E, portanto, ainda bem que o Sr. Deputado e o Bloco de Esquerda reconhecem que o Ministro é incapaz e incompetente e que, naturalmente, naturalmente... Mas isto é uma responsabilidade e um problema que o Bloco de Esquerda tem que lidar. Relativamente a esta proposta nós fomos muito claros nas nossas interventões, Sr. Deputado. Esta apresentação deste diploma não é para resolver o problema do reinício e da reabertura das escolas. Este é uma iniciativa para dar corpo a uma agenda política do Bloco de Esquerda, porque, como nós o explicamos logo no início e na pergunta que fizemos, esta solução não resolve problema absolutamente nenhum, porque as escolas não esticam, porque não há meios nem professores disponíveis para aumentar, nem é, por esta forma, aplicando uma regra que é a cega de norte a sul que vamos resolver o problema. Quanto à Sra. Deputada Lúcia Araújo Silva, eu fico espantada, porque, afinal, o PS não desconfina nunca mais para a realidade. Sra. Deputada, o que os pais, os professores querem saber o que é que vai acontecer em setembro? A Sra. Deputada não está preocupada com nada disto. Eu não sei se se costuma contactar os seus eleitores do seu círculo eleitoral, para além de falar do seu Presidente de Câmara, que deveria ter exigido ao Sr. Primeiro-Ministro que desse os computadores aos alunos, porque é competência do Governo, não é competência das Câmaras Municipais. Se a Sra. Deputada falar com os pais, com os professores, o país inteiro está perplexo com a falta de informação, com a falta de debate, com a ausência de planos para saber aquilo que vai acontecer em setembro. E eu esperava que o Partido Socialista viesse aqui a elucidar-nos, já que o Governo não está cá hoje, viesse aqui a elucidar-nos sobre aquilo que vai acontecer. E, portanto, esta pergunta que fica, e as perguntas associadas ficam sem resposta. Quanto aos contratos de associação, ó Sra. Deputada, eu acho que de uma vez por todas o Partido Socialista devia ter vergonha absoluta quando a Secretária de Estado, que vem defender a escola pública, põe os filhos na escola privada. Os senhores ainda têm lata, ainda têm lata para virem cá a pedir contas. Eu tenho os meus filhos, sempre tive na escola pública, sempre tive, e não tenho vergonha nenhuma. Este facto é unicamente para desviar o debate daquilo que é importante. Qual é a resposta do Governo para a reabertura do ano escolar no próximo ano? É isso que falta. Muito obrigado. Tenho agora a palavra para uma intervenção, a Sra. Deputada Alexandra Vieira. Sr. Presidente, muito obrigada Sr. Presidente, Srs. e Sras. Deputadas. A pandemia causada pela Covid-19 exigiu medidas de distanciamento físico, de modo a conter o contágio. Na geralidade dos países, o encerramento de escolas e de infância foi uma das medidas adotadas. A capacidade da escola, alunos e professores, mudarem as suas práticas e se ajustarem a novas realidades, já não deixa dúvidas a ninguém. Porém, este processo tornou visíveis as desigualdades com que a escola pública lida e de como ela é necessária para as atenuar. Nem todos os alunos e alunas têm acesso, nas mesmas condições, a computadores e a internet. A maioria dos alunos, especialmente os mais pequenos, os que têm necessidades educativas especiais, necessitam de apoio de um adulto habilitado. Nem sempre os pais o são. Por muita boa vontade que tenham, a pedagogia não é inata. Os pais não têm conhecimento suficiente para acompanhar e ajudar os filhos. As terapias de diversa ordem têm de ser aplicadas pelos terapeutas. O próprio confinamento colocou as famílias inteiras em casa, em teletrabalho simultâneo e em condições familiares, habitacionais, econômicas e culturais muito desiguais entre si. Por parte do Ministério da Educação, houve a preocupação dirigista de avisar que os professores não iriam de férias. Mas as orientações foram poucas e dispares, permitindo aos diretores, não a todos, as valedades interpretativas decorrentes da gestão inepessoal e da falta de democracia, de que é exemplo o maior controle da atividade docente e com inquéritos de qualidade. Ora, o ensino à distância não é a transposição do ensino presencial com determináveis aulas síncronas e infindáveis tarefas. O ensino à distância não substitui a riqueza da relação pedagógica e didática presencial. Pode ser um complemento a uma alternativa, como aliás já acontece em situações pontuais, em caso de problemas de saúde graves dos alunos. Ainda assim, os professores e as professoras não desistiram dos seus alunos, de os contactar e por todas as vidas. Apesar do empenho assinalável das comunidades educativas, a solução encontrada não pode ser prolongada no tempo, sob pena de provocar prejuízos pedagógicos, desequilibros nos ritmos de aprendizagem, de desenvolvimento, psicossociais, sobretudo das crianças e dos alunos com necessidades educativas especiais. Além disso, potencia o risco de desigualdade, de insucesso, de abandono escolar e de exposição à violência doméstica. As consequências do confinamento ainda estão por avaliar. Mas adivinha-se trabalho redobrado para recuperar as aprendizagens que não se realizaram e o desenvolvimento de competências de socialização, de solidariedade, de colaboração, de respeito pelo outro, pela diferença de integração, de convivialidade, de essenciais à vida em sociedade. O próprio Ministério da Educação reconhece as limitações do ensino à distância quando decide o regresso às aulas dos alunos de 11º e 12º anos, seguindo a experiência de outros países. Por isso, é urgente o regresso à escola, que é o garante da igualdade. As condições do confinamento são muito diversas, assim como são as famílias, e não é a distribuição do material informático que reduz essas desigualdades. Assim, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem com este projeto propor para o próximo ano, letivo, a redução do número máximo de alunos por turma em todos os níveis de ensino, no número mínimo de 15 e máximo de 20, de modo a garantir as condições de segurança e distanciamento físico, minimizando os riscos de surto em qualquer escola. Convém lembrar que o tamanho das turmas releva para o processo de ensino-aprendizagem. Veja-se o caso das turmas PF. E assim o dizem os especialistas. O número de alunos cresceu logo a seguir, ao 25 de Abril, com a melhoria das condições de vida, na que ficou conhecida como escola de massas. Manteve-se elevado por razões economicistas, prejudicando as aprendizagens, entre outros problemas. Propõe o Bloco de Esquerda também a adaptação dos critérios para a abertura das disciplinas, da opção e do curso de ensino secundário, o deslumbramento de turmas e o número máximo de alunos e de turmas por docente, de acordo com a realidade de cada escola e com negociação sindical. É imperativo o regresso da comunidade educativa à escola, mas em condições que permitam a segurança e a confiança que o processo de ensino-aprendizagem requer, o que exige balizar o número máximo de alunos por turma e por professor, promovendo a sua ação de minimizar as desigualdades sociais e o que implica mais recursos humanos e financeiros. Muito obrigada. Muito obrigada. Tem a palavra o Sr. Deputado Cláudio André, para uma intervenção. Cláudia, a mesa hoje está a receber umas informações muito truncadas. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vamos centrar-nos então no presente e no futuro. Saberão, Vossas Excelências, quantos alunos Portugal tem nas suas escolas? São aproximadamente 1 milhão e 500 mil. Sabemos quantos abandonaram as escolas durante este confinamento? Sabemos quantos não seguiram as aprendizagens que a escola lhes proporcionou? Sabemos quais as suas preocupações e limitações? Não duvidamos que a maioria dos agrupamentos o saberá. Duvidamos é que o Ministério da Educação tenha esse levantamento, que seria essencial para definir cenários e estratégias futuras. Mas ontem, todo o país ficou a saber que o primeiro objetivo para o próximo ano letivo será recuperar o déficit de aprendizagens deste ano. Palavra do Sr. Primeiro-Ministro. E que serão 5 as semanas de recuperação das aprendizagens. Palavra do Sr. Ministro da Educação. Somos então levados a perguntar qual o plano de reabertura e onde estão inscritas tão brilhantes deliberações. Bom, não sabemos. Não sabemos. Nós não sabem as escolas, não sabem os professores, não sabem as famílias e muito menos os alunos. A única orientação recebida pelas escolas e pelas famílias nas últimas semanas é a obrigação de devolver e apagar manuais. Agrupamentos e famílias souberam pela comunicação social a data de arranque das aulas, o grande objetivo para o próximo ano letivo, que será dada a primazia ao ensino presencial e que têm 5 semanas para aplicar um plano de recuperação de conteúdos. A dois meses e meio do início do próximo ano letivo, os agrupamentos de escola não sabem qual o calendário escolar, quais as normas para a constituição de turmas, qual o crédito horário, quais as regras de elaboração de horários e de contratação de novos professores e podemos continuar aqui por todo o tempo. Em suma, não há orientações para preparar o próximo ano letivo. Em anos anteriores, as escolas estavam muito mais preparadas para iniciar do que estão hoje, numa circunstância que pede muito mais rigor, exigências e seriedade. Perguntamos então, foi realizado na comunidade escolar algum balanço do que funcionou e do que não funcionou? Está prevista alguma alteração de fundo nas formas de organização e no desenvolvimento curricular? Está então pensado algum reforço nos modelos multidisciplinares e colaborativos de ensino e aprendizagem? Como vamos minorar os desastrosos efeitos sobre alunos com necessidades educativas especiais às suas famílias, que tantos meses tiveram no afastamento do apoio e da proximidade? Que implicações ocorreram no equilíbrio emocional e saúde mental destes alunos? De que servirá saber apenas que são 5 semanas de recuperação se não há mais nada, nada além disto? Lamentavelmente, não temos respostas a estas perguntas porque nem temos o Sr. Ministro da Educação, que está ausente, como é seu apanágio. Com a grande incerteza do estado de saúde pública que temos, numa situação de calamidade pública, não estamos a falar do passado, estamos numa situação de exceção, seria de esperar que hoje as escolas já estivessem munidas de vários planos, vários planos adequados a vários e diferentes cenários conforme a evolução da pandemia em Portugal. Algo realista e não um despejar de palavras promocionais de circunstância. O que se espera do Ministério responsável é que defina a estratégia, que planeie vários cenários e que confira meios indispensáveis para que as escolas encontrem as melhores soluções para os seus alunos. O igualitismo no tratamento de todos os alunos é o passaporte para a explosão, diz o Sr. Secretário de Estado, João Costa. Espera-se assim que se estivessem pensadas respostas estruturantes para resolver os verdadeiros problemas de todos os alunos de todo o país. Com famílias, alunos e professores exaustos pelo esforço de adaptação, a única coisa que se pedia nesta altura do treino, e a expressão não é minha, era que o Ministério da Educação tivesse previstas várias táticas para o próximo jogo. A linguagem desportiva é utilizada nos últimos dias e parece que é a única que o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Ministro da Educação conseguem entender. Por isso, parece-me que perguntamos, Sra. Alexandra Vieira, Sra. Deputada, onde estão então as questões de fundo que poderão permitir às escolas adaptarem-se também só no conteúdo e não só na forma? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra, pelo PSD, o Sr. Deputado Duarte Marques, por favor. Era. Posso continuar? Sr. Presidente, faça a intervenção que tinha preparado ou há direito à resposta? Faz favor, Sra. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sras. Senhoras e Senhores Deputados, penso que este debate deixa duas coisas óbvias. A primeira é que há uma grande preocupação de todos os partidos da oposição que refletem claramente aquilo que é a opinião pública e a preocupação dos pais e professores em planear a abertura do ano letivo e, sobretudo, criar condições para compensar o atraso verificado que era impossível também de fazer muito melhor com o confinamento. É por isso que nos preocupamos. Não é com o passado. O passado já lá vai. O Governo foi apanhado surpreendido, com as calças na mão, como diz o povo, com a falta de investimento tecnológico das escolas, com a falta de preparação. Mas não podemos acusar o Governo por os conteúdos não terem sido apreendidos em casa. Quiçá foram surpreendidos apesar de haver muito tempo para preparar coisas que nos deixaram surpreender. Mas aquilo que está aqui em causa e que a falta de humildade do PS, a falta de humildade do Governo, impedem de reconhecer, é uma preocupação legítima de todos os partidos em preparar o próximo ano letivo. O Governo não só não participa, o Governo esconde ou o Governo não sabe o que quer fazer. Porque foi preciso marcar este debate, ser inscritos algumas crónicas nos jornais para o Governo desatar a anunciar medidas e datas e metas através da comunicação social. E seria bom se a experiência do passado nos dissesse que aquilo que o Governo anuncia cumpre. Mas, meus senhores e minhas senhoras, ainda ontem o Primeiro-Ministro vem anunciar como nova a única campanha de remoção de amianto que há 5 anos está a adiar, que já prometeu por diversas vezes. É a remoção do amianto, é o equipamento tecnológico nas escolas, é a contratação de assistentes operacionais, é a flexibilização curricular. O Governo continua a prometer, mas raramente cumpre. A paciência está a executar e a falta de humildade do Governo e do PS está mais preocupada em proteger o Ministro da Educação do que em proteger os alunos e a escola pública. Muito obrigado. Muito obrigado. É agora a vez do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda, por favor. Perguntam-me se é ouro. Sr. Presidente, pergunto-me se é para encerrar o debate, dado que esta nossa intervenção será de encerramento, por isso que o Magro dos Parlamentares tem em tempo. O Deputado de Outros Partidos pretende inscrever, pois, não? Não. Sr. Deputado, faz favor. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, permitam-me que no início desta intervenção de encerramento faça um cumprimento especial ao Sr. Ministro da Educação, que certamente nos estará a ver neste momento. E, por isso, Sr. Ministro, faço-lhe a pergunta que o país quer saber neste momento. Qual é o plano para a abertura do ano eleitivo, do próximo ano eleitivo, e porquê é que o Governo ainda não o apresentou? É que esta pergunta era a óbvia, a única, a certeira, para a dias do mês de Julho, em que se decide colocação de professores, turmas, definição do próximo ano eleitivo, haverse uma resposta por parte do Ministério da Educação. Que respostas é que houve? Zero. A indicação do mesmo calendário, que já tínhamos conhecimento há meses atrás, e a ausência a uma resposta fundamental. Será um retorno, presencial ou à distância? Sobre isso, eu devo até dizer que estou solidário com os Srs. Deputados e Deputadas do Partido Socialista, que foram literalmente deixados no pau da roupa por parte do Sr. Ministro. É que esta pergunta é essencial, o PS não soube responder. Seis, seis intervenções por parte do Partido Socialista, seis. E não houve uma resposta a esta pergunta fundamental. Repetiram várias vezes a seguinte frase, nas suas nuances, variações, que era Ninguém pode saber qual será o dia seguinte. Srs. Deputados, ninguém pode saber qual será o dia seguinte. Eu acompanho essa frase. Eu creio que todos nós hoje temos a certeza que não teremos até setembro próximo uma vacina distribuída no país. E por isso, se não teremos uma vacina distribuída no país para a Covid-19, a certeza absoluta é que o dia seguinte não será como o ano eleitivo que passou. E por isso, a resposta óbvia é de pensar como é que em tempos de pandemia vamos ter a escola pública a funcionar presencialmente. E esta já é a escolha aqui afirmada e definitiva do Bloco de Esquerda. Sobre esta matéria, não pedimos nada mais, nada menos do que aquilo que está a ser feito noutros países, que é pensar o próximo ano eleitivo. Espanha, França, Itália, todos os países isto está a acontecer. Já há hipóteses, equações, mas o governo português não diz nada sobre a matéria. Mantém confinado o Sr. Ministro da Educação. Desse ponto de vista, eu creio que o nosso debate é certeiro porque vai ao fundo da questão, que é como é que nós vamos ter os alunos dentro da sala de aula, e é certeiro porque dá respostas. E a direita, que chora a ausência do Sr. Ministro da Educação, falha quando chega à concretização de uma resposta. Bem, temos agora a inauguração da direita pandémica. É a direita carpideira que chora, mas nada faz sobre esta matéria. Porque perguntam-nos, Srs. Deputados e Srs. Deputadas de PSD e de CDS, bem, mas o mesmo número de alunos vai ser aplicado de Norte a Sul do país, de Bragança até Faro? E a resposta é óbvia. E a Direção-Geral de Saúde não definiu exatamente as mesmas regras para as creches desde Bragança até Faro? Definiu. Bem, quem não quer, quem não quer rever esta realidade concreta é quem não quer nenhuma solução. Prefere carpir as suas mágoas e com isso achar que tem algum apoio popular. Mas essa ideia de andar a cavalgar os desastres do país não ajuda nem à escola pública nem às pessoas. E isso, muito triste, está esta direita. Eu sei, eu sei que às vezes não há limites para a hipocrisia. Veja-se, por exemplo, quando o seu deputado do Chega veio a este debate perguntar onde estão os professores. E ele que queria, tem no seu programa eleitoral, escondeu, é certo, mas tem no seu programa eleitoral privatizar até os estabelecimentos da escola pública. Não sobrava a escola pública. E agora pergunta onde estão os professores. Ora, bem longe do populismo do Sr. Deputado, bem longe do populismo. Há uma escolha fundamental que hoje todas e todos são chamados a votar. Se há uma escolha aqui para, com bom senso, dar liberdade às escolas, mas dar uma indicação clara que há uma redução do número de alunos por turma, dizer ao Governo em tempo útil do resultado do orçamento suplementar que é necessário reforçar o número de professores, coisa que a direita chora, mas não propõe, e garantir que o próximo ano letivo, que afeta pais, afeta profissionais, afeta alunos, afeta o país como um todo, tem uma resposta acampada e séria da parte do Governo. Eu creio que este é o debate mais por bom senso no que toca a respeitar a escola pública e esta geração que nós precisamos disso. Muito obrigado. Chegámos, pois, ao final deste ponto e, como foi requerido, vamos votar este projeto de lei do Bloco de Esquerda, que estabelece o número máximo de alunos por turma no ano ativo 2020-2021, na educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário devido à pandemia da pandemia de covid-19. Todas as bancadas estão preparadas para votar? Espero que sim. E então, vamos a isso. Quem vota contra? PS, PSD, CDS, chega. Quem se abstém? Iniciativa Liberal. Senhora Deputada, não inscrita. E quem vota a favor? Bloco de Esquerda, PCP e PAN. Bloco de Esquerda, PCP e PAN. Portanto, foi rejeitada. Foi rejeitada este projeto. Este projeto foi rejeitado. A senhora secretária Maria Duluz Rosinha tem vários anúncios para fazer, mas antes disso há declarações de voto, suponho eu. Não, Sr. Presidente, é que não anunciou que o PEV votou a favor. Não sei se... Não anunciou que o PEV votou a favor. Não sei se registraram. O PEV votou a favor. Fica registrado. O Bloco de Esquerda, PCP e PAN. Ok, breve. Não altera. O Jerónimo de Sousa pede a palavra. Sr. Presidente, é só para constatar que estava presente, embora não pude votar, não pude votar a tempo, portanto... Obrigado, Sr. Presidente, apenas para informar que o PCP entregará uma declaração de voto. Muito obrigada. Vão, pois, o PCP entregar uma votação de voto prescrito, não é? Muito bem. Obrigado. A Sra. Secretária Meio de Luz Rosinha passa a ler as várias informações que tem para avisar. Muito obrigada, Sr. Presidente. E começava, desde logo, pela informação dos Srs. Deputados que acompanharam a sessão por videoconferência. O Sr. Deputado Olavo Câmara, da Região Autónoma da Madeira, do Partido Socialista. E o Sr. Deputado Sérgio Marques, da Região Autónoma da Madeira, em representação do Partido Social Democrata. Passo, então, a fazer os anúncios das iniciativas entradas. Proposta de Lei nº 38, da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, não na alteração à Lei Eleitoral para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, aprovada pelo Decreto-Lei nº 267-80, de 8 de agosto, alterado pelas Leis nº 28 e 82, de 15 de novembro e 72 de 93, de 30 de novembro, e Leis Orgânicas nº 2, de 2014 de julho, 2 de 2001, de 25 de agosto, 5 de 2006, de 31 de agosto, 2 de 2012, de 14 de junho, 3 de 2015, de 12 de fevereiro e 4 de 2015, de 16 de março. Proposta de Lei nº 39, da Iniciativa do Governo, autoriza o Governo a legislar sobre o Sistema de Unidades de Medidas Legais, transpõe a Diretiva da União Europeia 2019-1258. Proposta de Lei nº 40, do Governo, transpõe os artigos 2º e 3º da Diretiva 2017-2455 e a Diretiva 2019-1995, alterando o Código do IVA, o regime do IVA nas transações intracomunitárias e legislação complementar relativa a este imposto no âmbito do tratamento do comércio eletrónico. Projeto de Lei nº 452, da Iniciativa do Sr. Deputado Bruno Dias e outros do PCP, estabelece um regime excepcional aplicável a formas específicas de contratos de exploração de imóveis para comércio e serviços em centros comerciais. Projeto de Lei nº 453, da Iniciativa do Sr. Deputado Bruno Dias e outros do PCP, elimina restrições no acesso das microempresas aos apoios públicos criados em consequência da epidemia SARS-CoV-2, baixa a 6ª Comissão. Projeto de Resolução nº 528, da Iniciativa do Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo do ILO, pela apresentação do calendário de abertura das escolas para o próximo ano letivo e implementação de um plano de recuperação de aprendizagem. Projeto de Resolução nº 529, da Iniciativa do Sr. Deputado João Vasconcelos e outros do Bloco de Esquerda, recomenda ao Governo que equipare e abranja as forças militarizadas nas condições e regras de atribuição e de cálculo das pensões de reforma do Regime de Proteção Social Convergente e das pensões de invalidez e velhice do Regime Geral de Segurança Social das Forças Militares, procedendo à alteração da Lei nº 3 de 2017, de 6 de janeiro, baixa a 10ª Comissão em conexão com a 3ª. Projeto de Resolução nº 530, da Iniciativa do Sr. Deputado Duarte Alves e outros do PCP, pela suspensão da prospecção de hidrocarbonetos na Batalha em Pombal, 11ª Comissão. Projeto de Resolução nº 531, da Iniciativa do Sr. Deputado José Luís Ferreira e outros do PEM, Reformulação do Modelo e Apoios Públicos a atribuir às Centrais de Biomassa Florestal em função da sua sustentabilidade, baixa a 11ª Comissão. Projeto de Resolução nº 532, da Iniciativa da Sra. Deputada Carla Marques Mendes e outros do PSD, recomenda ao Governo um conjunto de medidas convista a identificar e solucionar o problema dos lares que se encontram em situação irregular ou ilegal, baixa a 10ª Comissão. Projeto de Resolução nº 533, da Iniciativa do Sr. Deputado José Luís Ferreira e outra, do PEM, Avaliação do Acordo Ortográfico de 1990, baixa a 12ª Comissão. Projeto de Resolução nº 534, da Iniciativa da Sra. Deputada Ana Mesquita e outros do PCP, recomenda o apoio ao CIRC e às Artes Circenses. Terminei, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. 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 Meio de Luz Rosinha. Vamos, pois, para o final desta sessão, com a votação na generalidade do projeto do Bloco de Esquerda, 449-14, que estabelece o número máximo de alunos por turma no ano letivo de 2020. Foi muito rápido, foi mais rápido que a própria sombra. Muito obrigado. Presidente, é para anunciar. Ah, porque me deram aqui um papel, mas finalmente era para anunciar a agenda da reunião de amanhã, quinta-feira, primeiro ponto, a interpelação ao Governo 5-14, requerida pelo PSD, sobre o tema situação atual da justiça em Portugal, às 15 horas. E, portanto, vamos terminar a sessão com os meus votos de uma bela tarde, fim de tarde e noite. Muito obrigado. Temos conferências de líderes para os líderes dos grupos parlamentares, imediatamente a seguir.